solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita a sua subscrição e determina a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência de convidados, ouvir na qualidade de testemunhas os funcionários das empresas Reframax, Alfa Geos Tecnologia Aplicada e Fugro em Situ Geotecnia sobre os fatos relacionados ao rompimento da barragem B1 do Correio do Feijão em Brumadinho, 25 de janeiro de 2019. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da senhora Irene Angélica Franco e Silva Leroy, chefe de gabinete da Polícia Civil de Minas Gerais, em resposta ao requerimento 907 de 2019, encaminhando manifestação da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária. Em resposta ao requerimento 910 de 2019, relatando as providências instauradas após o rompimento da barragem B1 de Brumadinho. Em resposta ao requerimento 2151 de 2019, que comunicou a solicitação de providências imediatas à Vale SA para substituir as viaturas da Polícia Civil danificadas e inutilizadas, devido à intensa utilização em operações decorrentes do rompimento da barragem da mina do Correio do Feijão em Brumadinho, informando que a demanda foi incluída no projeto de fortalecimento da segurança pública, já encaminhada ao escritório de ações prioritárias instituído pela vice-governadoria do Estado. Passa-se a terceira fase, a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Então, eu gostaria de agradecer aqui, como nosso primeiro convidado, a primeira testemunha, o senhor Antônio França Filho, funcionário da empresa Reframax, e as senhoras Carina Bartolomeu Moreira Souza, advogada, e a senhora Fernanda Guimarães Almeida Ribeiro, proprietária da empresa Reframax, que estão aqui acompanhando os seus funcionários. Muito obrigado pela presença e pela colaboração. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Aqui estão, senhor Antônio, não é? Aqui estão, senhor Antônio, a deputada Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues, meu nome é Gustavo Valadares, deputado André Quintão, deputado Cássio Soares. Está bem? A gente começa sempre as reuniões, passando a palavra ao relator da matéria, que é o deputado André Quintão. Ele vai fazer os primeiros questionamentos. Está bem? Bem, boa tarde, presidente Gustavo, deputada Beatriz, deputado Sargento Rodrigues, deputado Cássio Soares, senhor Antônio França, cumprimentar também a senhora Karina, Fernanda e público que acompanha aqui os trabalhos da CPI. Começaria, senhor Antônio França, perguntando ao senhor qual era a função que o senhor desempenha ou desempenhava na Reframax. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Minha função era ajudante. Ajudante? Sim. Nessa função de ajudante, qual tarefa que o senhor desempenhava? Qual é o seu trabalho no dia a dia? No meu trabalho, a gente ficava por conta da limpeza do container, onde é a canteira que a gente ficava, instalação de placas, e, por último, estava no ITM, onde era montado o suporte para a soldagem, para a luminária de emergência. Quem que eram os chefes do senhor lá, de campo, lá na barragem? De campo era o Kleber. Kleber? O senhor sabe o nome completo dele? Não, o nome completo não. Tá. Quais eram os serviços que a Reframax prestava à Vale, ali especificamente? O serviço era instalação, recolocação de placas, de serenização e tubulação contra incêndio. A Reframax trabalhava também na barragem, diretamente na barragem B1? Não, na barragem não. Nenhum tipo de ação, nenhum tipo de intervenção? Não, na barragem não existia. Sim, ela nunca foi chamada a... Ela foi chamada em julho de 2018, quando houve um vazamento da barragem. Então, juntamente com o pessoal da Vale, a gente trabalhou para conter esse vazamento fazendo uma adrenagem. Então, vamos aí trabalhar um pouco mais. Em 11 de junho, a empresa Alphagel perfurava o 15º dreno horizontal profundo. Houve o fraturamento hidráulico, o extravasamento desse rejeito da barragem. Quando, isso foi em 11 de junho, quando exatamente que a Reframax, com a sua equipe, foi chamada e chegou a esse local? É, fazendo também nessa data, onde houve esse vazamento da barragem, aí a Reframax, juntamente com o funcionário da Vale, nós trabalhamos lá no talude da barragem, onde a gente teve que perfurar com a boca de lobo, abrir aquele local mais amplo para chegar até no nível onde estava vazando e colocar aquele feltro primeiro e depois subir com o saco de areia e o saco de brita para jogar nesses locais onde estava vazando. O senhor poderia relatar aqui, contribui muito para nós da CPI, vocês chegaram lá à noite, durante o dia, o que vocês encontraram? Porque muita gente aqui não conhece exatamente o funcionamento da barragem, o que é um fraturamento hidráulico. O que o senhor encontrou? Quando encontrou, se foi de dia, de noite, exatamente o que era esse vazamento, o senhor chama de vazamento. Como que estava esse vazamento? O que estava vazando? Era água? Era lama? Não, aí estava vazando era água, quando a gente chegou estava vazando a água e quando a gente chegou os funcionários da Vale já estavam lá trabalhando. e a gente deu o suporte para eles nesse vazamento. Estava vazando talude, você podia, de 10 metros da estrada, subir no talude na altura de 10 metros de altura. Pouca água? Muita água? Não, era pouca água. Pouca água. E estava vazando? Estava vazando. O senhor chegou lá, os funcionários da Vale já estavam? Exatamente, já estavam lá. O senhor falou que a Reframax não atuava lá na barragem, especificamente, fazia um outro tipo de serviço. Por que a Reframax foi chamada para ajudar os... O senhor sabe, eles falaram? Não, o motivo eu não sei. Isso é o que eles chamaram, então a gente vai para lá. Agora o motivo mesmo, eu não sei. E lá nesse trabalho, quanto tempo que durou? Durou quatro dias, sendo três dias para a drenagem e no quarto dia, porque na canaleta também estava vazando. Como é que é? Na canaleta também estava vazando. Então, quando a gente fez essa drenagem juntamente com no talude e na canaleta, aí a gente teve que recuperar essa canaleta que estava trincada. Esse recuperamento da canaleta era feito com os pedreiros e a gente que é ajudante, onde foi colocada uma massa para tampar aqueles buracos. Ok. Uma outra pergunta. Quem da Vale diretamente acompanhava esses trabalhos realizados nesses quatro dias? Se o senhor quiser que eu diga alguns nomes para o senhor confirmar ou não? Ou o senhor se lembra de algum? Mas, assim, da chefeia eu não conhecia ninguém, né? O único que eu conhecia é o que tinha pedido de Lau, né? Ele que ficava na barragem lá. Lau é o senhor Olavo, né? Exatamente, com pedido de Lau. Exato. O senhor chegou nesses dias a conversar com o senhor Olavo? O que o senhor Olavo fazia, falava? Na verdade, eu não cheguei a conversar com ele, não, porque ele ficava juntamente com a chefia, né? Ele, como diz o outro, ele que pegava no pesado mesmo, ele que estava com a boca de louco furando, né? E a gente, eu no meu caso, eu só ficava com o carrinho de mão carregando aquela lama por baixo e subia com o carrinho de novo. Então, assim, conversava mesmo diretamente com ele, eu não conversei, não. O senhor falou que o que vinha no carrinho de mão? A lama que foi tirada do talude. Lama. É porque o senhor falou que só estava vazando água. É, estava vazando água, mas... Lama também? É. Quando você tira a água, vem a lama também. Vinha a lama junto. Exatamente. Então, você carregava a lama, né? Até chegar na... No início do vazamento, então, juntava a água com a lama. Com a lama. O chefe do senhor lá, o senhor sabe o nome dele ou dela? Não, não sei, não. A senhora Cristina Malheiros esteve lá, o senhor lembra? Cristina Malheiros, positivo. Cristina positivo, né? Estava lá. O César Granchamp, não, assim, por... Por nome, não. Não lembro só da Cristina, agora os outros eu não lembro o nome. Andréia, Andréia Dornas? Não, também não sei, não. Então, o que o senhor lembra mesmo? É a Cristina Malheiros e o senhor Olavo, que é o Lau. é, exatamente. Eu queria... Aí já é uma pergunta um pouco mais técnica, mas, se o senhor tiver condição, o senhor chegou a ver tubo de drenagem instalado na parte inferior da barragem, nesse trabalho? Não. Tubo de drenagem, não. Então, eu tinha um tubo de PVC que ele corria a extensão toda da canaleta diretamente até na barragem. Ok. O senhor sabe falar o que é uma bomba sapo? O senhor já ouviu falar esse termo? Já. Já? O que é uma bomba sapo? A bomba sapo é para retirar a água, né? Você faz a perfuração e essa bomba sapo, ela puxa a água de dentro daquela perfuração. Isso foi feito nesses dias lá? Se foi feito, foi à noite, que a área de dia não foi feita, não. Mas o senhor sabe se existia a bomba sapo lá ou não? Existia, porque eu vi a bomba lá. Ah, tá. O senhor viu a bomba, o senhor não sabe quando e quem instalou. Exatamente. Será que deve ter sido o funcionário da Vale, talvez? É, com certeza, o funcionário da Vale. Porque, quando os senhores chegaram lá, já havia funcionários da Vale trabalhando. Exatamente. Quando a gente chegava lá, já tinha funcionários da Vale. O senhor Olavo, provavelmente, já estava lá. O senhor Olavo já estava lá. Exato. E que pegava no pesado. O senhor Olavo pegava no pesado. Infelizmente, também faleceu, né? O senhor Olavo, deputado se lembra, é o pai do Fernando, que esteve aqui. Segundo o Fernando, ele disse que o senhor Olavo, o senhor Antônio, falou com ele, com o filho, em casa, que aquela barragem estava condenada. Tinha água demais, lama demais. Foi exatamente o senhor, se eu ver que ironia, ele pediu para o filho não ficar lá, lá perto. Essa conversa do senhor Lau, porque o Fernando falou que ele conversou lá, inclusive nós vamos ouvir aqui, quinta-feira, quatro pessoas que estavam trabalhando lá. Ele contou para todo mundo. O senhor, em nenhum momento, o pessoal da Reframax tinha algum nível de informação, de que tinha muita água, pouca água, como é que estava a situação da barragem? Não, em nenhum momento, não. É porque eles não falaram, eles chamaram a gente para conter esse vazamento. então falaram assim, se a barragem estava comprometida mesmo, eles não falaram. É uma curiosidade também nossa aqui da CPI é o seguinte, foi esse o único, a única vez que a Reframax foi chamada para um tipo de intervenção dessa, de conter esse vazamento de água e ou lama? Exatamente, foi essa vez. Que a Reframax foi chamada. o senhor ficou sabendo que o senhor trabalhava lá próximo, o senhor ficou sabendo de algum outro dia, algum outro episódio, algum outro momento que teve vazamento ou não? Não, não, fiquei sabendo não. Ficou sabendo não. O senhor ficava lá direto todos os dias, especificamente nessa, no ITM, ou ia de vez em quando pela Reframax, ia quando a Vale pedia? Eu ficava em vários locais, no restaurante, no CEI, porque quando a gente estava fazendo essa implantação de placas, então ficava no restaurante e, por último, então, quando houve o rompimento da barragem, é que eu estava na ITM. e ficava no canteiro também quando me deslocavam para lá para fazer essa limpeza do container e do escritório. Quanto tempo, meses, anos, que o senhor trabalhou ali, especificamente? Que eu trabalhei na Reframax? Não, lá na barragem, lá na, no complexo ali. Ah, não, foi dez meses, agora na ITM mesmo tinha uns 15 dias que a gente estava lá. Tá. Durante esses dez meses, o ano que o senhor ficava lá, o senhor ouvia detonação? A detonação era feita mais na jangada, né? Mas no feijão mesmo eu não via, não. Mas dava para ouvir a detonação da jangada? Não, não dava para ouvir, não. Como é que o senhor ficava sabendo que tinha? Eu ficava sabendo porque quando a gente trabalhava na jangada também, porque o nosso serviço não era só no coro do feijão, era na jangada também. Então, toda vez que tinha detonação na jangada, você tirava o pessoal de lá e trazia o feijão. Geralmente, essas detonações eram em que horário? Eram 11 horas da manhã. 11 horas, né? O senhor chegou a participar de algum treinamento do plano de ação emergencial lá no local de trabalho? Houve, não só para reframar, com o pessoal da Vale, os terceirizados, houve esse treinamento, né? Que foram feitos o pessoal da Vale e levavam a gente para o local seguro. Foi mais ou menos, acho que uns dois a três meses antes que eles levaram a gente para o local seguro. Então, o senhor chegou a participar desse treinamento? Cheguei a participar. Era uma espécie de caminhada para esses locais, né? É, exatamente, a caminhada. Qual que era a distância do ITM em relação à barragem? Próximo, não precisa ser exato, não. Um quilômetro, dois quilômetros, 500 metros? Um quilômetro. Próximo de um quilômetro, né? Exatamente. O senhor sabe que o tempo... Eles falavam que o tempo que era necessário para deslocar nessa... Não, não falavam, não. E essa caminhada nessa rota de fuga dava quanto tempo? Dessa caminhada, porque o lado do restaurante até essa caminhada foi exatamente uns 20 minutos, né? Não tem... Foi bem distante da barragem. Então, o sentido a portaria. Do lado esquerdo, né? sentido a Manceve, que era a terceirizada. Então, a gente ia para aquele caminho, mas era bem distante da barragem onde a gente foi. Nesse treinamento tinha sirene? Eles acionaram a sirene? E no dia do rompimento mesmo não teve sirene. Agora, falavam que tinha, né? mas a sirene no sul, não. Sra. Antônio, vou... A gente aqui na CPI tem que fazer as perguntas. Eu sei que nem todas são as mais agradáveis do ponto de vista até de memória, de lembrança, mas é nossa obrigação. Espero que o senhor compreenda. Até pela colaboração que o senhor está fazendo aqui com os trabalhos. Onde o senhor estava no dia do rompimento? Eu estava na ETM. Onde é a instalação de treinamento de minério da Vale lá. Eu estava a mais ou menos sete metros de altura da instalação da Vale. E o senhor podia relatar para nós como que foi esse rompimento? E como que o senhor viu o salvamento? Como que as pessoas... Poucas, mas que bom que se salvaram. Como foi? O senhor podia contar? Para relatar aqui para a CPI? A ETM ela fica do lado esquerdo da barragem. Então, não fica assim um local visível para você ver a barragem. Houve o rompimento já como a gente vê. Então, quando a gente for morçar 11 horas, por volta de meio dia a gente retornou, a gente da Reflamax é da equipe de 8 pessoas onde a gente estava mexendo com... soldando suporte para luminária de emergência e... essa altura que eu estava, eu calculo mais ou menos que seja uns 7 vezes de altura, então, pelo barulho da instalação e a gente com os equipamentos de EPI, abafador, capacete, luva, não tinha como você ouvir rompimento. e eu só percebi porque uns dois minutos antes, percebi sim que havia alguma coisa de errado, porque um colega meu que era soldador, que é soldador, estava logo à minha frente. Aí, quando eu olhei assim no carregamento da Vale, onde tinha um funcionário da Vale em uma escavadeira carregando um caminhão fora de estrada, eu vi ele descendo da escavadeira correndo, em sentido jangada no local mais alto, eu comentei com meu colega assim, ai, Marcos, está acontecendo alguma coisa de errado, porque o funcionário da Vale desceu da escavadeira e está correndo igual um louco no pátio. Aí, foi nesse momento que houve essa explosão da lama com a estrutura da parte debaixo da instalação, com essa explosão, esse contato que teve com a lama, arrancou a parte debaixo da instalação e levou. Tudo que estava lá em cima caiu. Desculpa. Pode tomar o tempo que o senhor quiser, está bem, senhor Antônio? aí, quando a Laba arrancou essa parte da estrutura da instalação onde a gente estava, eu não vi mais nada. não vi colega meu mais, eu caí nessa altura de sete metros de cabeça para baixo na chapa que eu estava pesando em cima. caí, não sabia o que era, não sabia que era barragem que tinha rompido, caí, pedia a Deus que me socorresse, na hora eu gritei o nome do meu filho, não sabia o que estava acontecendo, quando? Fui caindo, 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 quando parou mesmo, aí vi aquela poeira quando eu abri meus olhos que tinha passado aquela poeira que eu vi que eu estava preso nas ferragens. Segundo o tenente que me resgatou eu estava a 20 centímetros da lama, do peito para baixo eu estava todo preso nas ferragens, todo torto, o pressamento era tão forte que eu não conseguia mexer nada. a única coisa que estava solta no meu corpo era só minha cabeça e o braço esquerdo. Meu telefone tocava, mas infelizmente não tinha como eu atender também por causa que estava preso nas ferragens e deu aquele silêncio eu gritava os colegas de um por um não tinha resposta de ninguém e foi dando aquele desespero aquela vontade de sair daquele lugar e aquele silêncio de uma angústia tão grande que a respiração estava terminando já porque o pensamento foi muito forte que eu não conseguia mexer eu calculo que mais ou menos depois de uma hora e quarenta duas horas dois funcionários da Vale me acharam eles me acharam porque eles vieram da jangada vieram por cima não tinha como eles me acharem e eu gritando aí eles ouviram e falaram quem é eu falei Antônio França onde você está eu estou aqui na ITM estou preso nas ferragens me ajuda pelo amor de Deus que eu não estou aguentando mais não e eles me acharam graças a Deus aí os caras desesperados também sabiam como que eu ia me tirar de lá porque as ferragens eram grossas sabia como é que eu ia cortar as ferragens aí eles lembraram que tinha um maçarico na parte da ITM essa parte mais alta onde não foi atingida pela lama eles pegaram o maçarico e começaram a cortar as ferragens aí graças a Deus o pessoal do corpo pombeiro chegou e com aquele alicate conseguiram cortar e me tirar bem senhor Antônio graças a Deus está aí agora duas informações tão importantes que eu queria que o senhor reprisasse aqui para nós a sirene não funcionou não a sirene não funcionou é pela caminhada que foi feita no plano de ação de emergência e no treinamento quem estivesse ali no refeitório teria alguma chance com aquele tempo de escapar não não teria muito obrigado presidente obrigado senhor Antônio que Deus ilumine aí a trajetória do senhor da sua família é o que a gente deseja do fundo do coração obrigado deputado sargento Rodrigues agora presidente já respondeu quase todas as perguntas aos deputados do relator André Quintão mas tem alguns aqui que eu gostaria que fossem repassadas para ficar mais claro queria primeiro agradecer a presença do senhor Antônio França Filho que diferentemente presidente daqueles que são os verdadeiros responsáveis pelo rompimento e pelo assassinato em março de 272 pessoas o senhor Antônio é mais uma vítima desta ação criminosa da empresa Vale e como a gente percebe as respostas dadas aqui presidente e agora inclusive perguntadas novamente pelo relator a gente tem mais uma vez uma confirmação do tamanho da irresponsabilidade que a empresa teve para com seus funcionários e as empresas contratadas as terceirizadas como é o caso aqui da Reframax é isso mesmo não é? Reframax mesmo é isso? o senhor o senhor Antônio mais uma vez muito obrigado pela vinda do senhor a vinda do senhor é muito importante para a gente aqui o senhor sabe o senhor consegue identificar o senhor consegue alguma 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 coisa algum fato que liga o senhor alguma data quando o senhor foi chamado para ir lá conter esses vazamentos assim tem algum dia que o senhor lembra algum fato que aconteceu que o senhor possa identificar que dia foi esse? primeira boa tarde né o dia certo mesmo assim eu não lembro eu sei que foi em julho parece que foi dia 18 de julho 28 assim de julho mas assim a data realmente certa eu não sei se o senhor tentar enquanto a gente vai aqui conversando quem sabe o senhor ligue o dia que o senhor foi chamado alguma coisa que aconteceu o deputado o deputado André Quintão relatou aqui que na semana passada nós ouvimos o Rodrigo Barbosa Coelho Rodrigo Fernando aliás desculpa desculpa Fernando Henrique Barbosa Coelho Fernando Henrique Barbosa Coelho o senhor chegou a tomar conhecimento do que o Solal disse a várias pessoas que a barragem estava condenada o senhor ouviu dizer isso o senhor chegou a ouvir do Solal não não cheguei assim porque a gente chegou no momento que o pessoal da Vale estava trabalhando então a gente chegou já já tinha areia já tinha areia lá já tinha brita já tinha o feltro que se chama de manta então quando a gente chegou a gente estava trabalhando e a gente chegou e já foi cada um pegando a ferramenta no caso eu pegando o carrinho de mão então assim o que eles falaram mesmo eu não sei porque enche o carrinho a gente carregava para baixo em direção à estrada para descarregar o carrinho e voltar com ele de novo os funcionários o alto escalão da Vale e alguns engenheiros que eram responsáveis de campo tanto da que a gente chama de geotecnia operacional e cooperativa Cristina Malheiros Marilene Lopes César Granchemp Renza Albieri Arthur Ribeiro essa turma toda quando vem aqui eles tentam ser escorregadio de qualquer jeito nós já sabemos porque que eles negam porque que eles omitem nós também sabemos de qual estratégia que eles estão utilizando por isso um depoimento do senhor e do senhor que nós vamos ouvir o senhor Romero é muito importante que às vezes uma memória do senhor obviamente nós estamos pedindo que o senhor diga apenas a verdade mas é muito importante porque a Vale já conseguiu pelo menos até o presente momento se safar do assassinato 19 pessoas lá na barragem Fundão em 2015 agora são 272 então nós precisamos muito dessa verdade do esforço de memória do senhor quando o senhor chegou quando o senhor foi chamado quem chamou o senhor para ir até o local ajudar a conter o vazamento quem foi a pessoa que chamou o senhor no caso foi o Romero Romero e o Elias que era encarregado Romero e o Elias o Romero é o que nós vamos ouvir aqui exato e o que que ele disse para você traduz exatamente o que que ele disse o que que ele falou vamos ali vamos fazer isso o que que foi é foi assim o pessoal da Vale requisitou a empresa Reflamax para estar ajudando eles a conter o vazamento na barragem simplesmente isso nós fomos lá e nós ajudamos o pessoal da Vale a conter esse esse vazamento o senhor trabalhou quantos dias lá fazendo esse trabalho trabalhei quatro dias quatro dias isso quando o senhor chegou lá o senhor lembra aproximadamente o número de pessoas que estavam lá era muita gente é é mais de vinte bem mais de vinte bem mais mais de cinquenta pessoas deputado só tem ideia tinha motorista da Vale né foi desviada a função para fazer serviço mecânico quem estava parado lá na Vale assim e não tinha algum caminhão estragou no caso a marca estragou eles levaram todo mundo para lá para fazer serviço então a maioria era da Vale maioria da Vale o senhor calcula que era mais de cinquenta pessoas é mais ou menos isso mais de cinquenta pessoas é porque o senhor Fernando Henrique Barbosa Coelho ele nos relatou o seguinte que talvez isso realmente encaixe aí na memória do senhor que o pai dele o senhor Olavo que era uma pessoa que tinha quarenta anos que trabalhava naquela barragem na mina Corrego do Feijão foi chamado por volta de vinte e duas e trinta que o motorista foi buscar em casa a mando da senhora Cristina Malheiros que é conhecida lá que era conhecida como a dona da barragem a engenheira que mandava lá na barragem ele se chamava da dona da barragem foi chamado às pressas e que o pai dele trabalhou a madrugada inteira e depois ele desencontrou do pai dele porque o pai dele chegou de madrugada em casa e foi chamado às pressas isso também aconteceu com os funcionários da Reframax também foram chamados assim nós fomos chamados mas só por horário administrativo né o senhor lembra quantos funcionários da Reframax foram para esse lugar ajudar? nós 15 funcionários só da Reframax aproximadamente 15? 15 da Reframax durante a execução desse trabalho de 4 dias o senhor tomou conhecimento de mais alguma empresa que também foi chamada para trabalhar lá para ajudar além do funcionário da Vale a Reframax teve alguma outra empresa tinha alguém de outra empresa empresa terceirizada mesmo? a próxima a barragem tinha a Milplan só que a Milplan na verdade ela não trabalhou na barragem eles fizeram simplesmente aquela passarela onde a gente passava juntamente com os carrinhos de mão eles fizeram aquela passarela em questão de segurança o senhor tinha quanto tempo que trabalhava na Reframax quando aconteceu o fato? 10 meses 10 meses nesses 10 meses era ali na barragem mesmo? só ali? não é igual eu falei antes a gente estava em vários locais na jangada no corte do feijão entendi alguma outra vez o senhor viu esse número de pessoas ser chamado para conter um vazamento ali naquela barragem com esse número de pessoas sendo chamadas o senhor chegou a ver? não o senhor tomou o conhecimento obteve alguma informação de alguém o que levou a causar aquele vazamento? não não o senhor disse que estava na parte alta da ITM exato no momento do rompimento da barragem certo? certo que distância fica do talude? é um quilômetro um quilômetro é e foi lá que o senhor caiu? é foi lá de lá que eu caí da ITM né? ok o senhor tomou conhecimento ou ouviu dizer que o senhor cumpriu o expediente mas que as outras turmas o senhor nada aval continuou trabalhando ali de noite nesse nesse fato nesses quatro dias falo no rompimento ou não? não no dia nos dias que o senhor trabalhou lá no horário expediente exato horário administrativo é deu 18 horas e o senhor era liberado é isso mesmo? não é 17 horas e a gente ia embora né? eu não posso garantir se depois desse horário ficava alguém lá né? mas quando o senhor largava esse vício continuava a gente trabalhando? continuava a gente trabalhando exatamente ok bom presidente por hora eu quero agradecer né? ele já respondeu também que participou da simulação né? exatamente o senhor chegou a participar da palestra que houve na simulação uma palestra para explicar como é que era como é que não era? a gente só ouviu né? em caso de rompimento de barragem que ia ser suada a sirene que tinha o local seguro mas é só a gente só ouviu só isso né? depois terminou a gente voltou para o canteiro de novo presidente acredito que as contribuições do senhor Antônio França filho foram eu diria importantes para os trabalhos da CPI e da mesma forma também queria solidarizar com o senhor porque o senhor passou por esse aperto por esse sofrimento e está passando ainda porque a gente sabe o senhor perdeu várias pessoas lá que eram próximas do senhor e a gente queria ser solidário com o senhor diferentemente daqueles mentirosos da Vale que já estiveram aqui contando um monte de mentira contando aqui uma tentativa de tapar o sol com a peneira que o senhor conhece muito bem essa expressão ou seja tentar proteger a parte de cima da Vale e como se ninguém soubesse de nada ninguém sabia de nada que a barragem estava maravilha mas nós sabemos com o depoimento do senhor Fernando Henrique aqui um dos depoimentos o senhor Lau disse a ele qual que era o estado da barragem que a barragem poderia romper a qualquer momento e isso lá em junho de 2018 sete meses antes do rompimento ou seja o senhor Lau que tinha 40 anos trabalhando naquele lugar ele sabia exatamente o que ele estava falando não foi à toa vocês foram chamados para ajudar a conter esses vazamentos que era um dos problemas que a barragem tinha eram muitos muito obrigado o senhor pela contribuição obrigado Sr. Antônio então eu em nome da CPI dos membros da CPI da Assembleia Exativa gostaríamos de agradecer o senhor pela presença pela colaboração vou pedir vamos suspender os trabalhos pedir a assessoria então que leves pela colaboração comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha estando compromissada ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob a pena de falso testemunho conforme legislação pertinente aqui estão a deputada Beatriz Serqueira deputado Sargento Rodrigues deputado Gustavo Aladares deputado André Quintão deputado da Reframax Carina no complexo do feijão ou em outra complexo feijão complexo feijão 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 e jangada e jangada um ano e quatro meses sim ok bem nós estamos aqui com a presença né sua do senhor Antônio nós estamos querendo aprofundar sobre o o papel o trabalho que a Reframax fez e especificamente no episódio lá do vazamento então eu queria que o senhor o senhor se lembra quem fez contato com o senhor para recrutar o trabalho da Reframax em relação a esse vazamento primeiro o contrato é uma eletromecânica de um sistema de proteção de combate a incêndio nós somos contratados pela Vale senhor Romero fala só mais perto do microfone por favor pode puxar o microfone se quiser aí a Reframax foi contratada para um serviço de eletromecânica um sistema de combate proteção de incêndio nas áreas administrativas do complexo detalhando um pouco mais dessa atividade nós prestávamos um serviço de tubulação para a rede de incêndio levando fazendo hidrantes alimentando hidrantes colocando placas administrativas na área administrativa do complexo isso em jangada e em feijão sobre a pergunta que você me fez sobre o evento esse contato não foi comigo foi com o preposto do contrato que faleceu durante a tragédia esse contato foi com Cristiano Jorge Dias morto na tragédia e ele recebeu essa demanda por parte da Vale solicitando mão de obra para que a Vale pudesse gerenciar naquele momento isso me parece que ocorreu em junho ou julho do ano passado essa questão da data para nós é importante primeiro essa comunicação com o senhor Cristiano infelizmente morto geralmente a Vale fazia isso por e-mail de boca por celular teria alguma documentação como que era essa requisição de serviços prestados inclusive nesse caso fora da órbita do contrato eu acredito a informação porque ele é o engenheiro responsável pelo contrato então eu acredito que ele tenha recebido essa informação mas não sei precisar se foi por e-mail se foi por mensagem celular ou verbal ele foi comunicado e uma mão de obra direta que seria ajudantes e pedreiros foi destinado a essa atividade vocês eram quantos lá no complexo do feijão a Reframax para a execução desse contrato ele começou em torno de 30 pessoas depois ele teve um pico de 89 e durante o evento foi 59 eu acredito 59 pessoas envolvidas lá sim e todos esses 59 foram mobilizados para esse tipo de evento não naquela ocasião me salve a memória foram entre 5 ou 7 pessoas é só uma mão de obra específica para aquele serviço gerenciado pela Vale eles eram gerenciados pela Vale sim você chegou a estar no local durante duas vezes eu tinha um crachá de mina eu era um dos funcionários que podia dirigir então eu fui levei os funcionários na parte da manhã e talvez em algum momento da hora do almoço tenha pegado então o meu contato até o local foi próximo em função de dirigir o veículo que era um veículo 4x4 lá tinha que ser credenciado então o meu momento que eu cheguei dirigindo deixei os funcionários e voltei no horário administrativo no horário administrativo você sabe precisar para nós número de pessoas presentes lá no local da recomposição não sei precisar uma quantidade mais de 10 menos de 10 eu acredito até 10 no momento que você chegou você falou que você levou os funcionários durante dois dias na parte da manhã ou talvez na hora do almoço sim mas quantos dias esse trabalho durou ou que teve a participação de funcionários da Reframax acredito que 5 dias foi o número total de dias que a gente atuou lá pode estar o engano entre 5 ou 6 mas 5 dias o senhor conheceu o seu Olavo conhecido como Lau? não 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 era da minha Lau não uma outra questão Romero você ficou um ano e quatro meses lá havia detonações ali? não nunca ouvi detonação o local que a gente mais prestou o serviço foi na mina de jangada a gente começou a executar o serviço na mina de jangada e pouco tempo a gente começou cerca de dezembro a gente começou a fazer o escopo na mina de feijão na parte administrativa então detonações que eu tinha conhecimento na mina de jangada e qual o horário geralmente que eram essas detonações? você lembra? normalmente tinha uma placa de aviso acontecia horário era variável mas normalmente 13 horas 14 horas esse é um horário usual deles outra questão você como funcionário da Refra Max chegou a participar de algum treinamento para salvamento autossalvamento? positivo treinamento no caso de um rompimento sim você poderia falar como foi esse treinamento quando foi sobre rota de fuga sim positivo aconteceu em dois momentos o primeiro foi em um centro administrativo que a gente chama de CEA onde que foi mostrado os pontos todos os pontos onde que teria a rota de fuga e o detalhamento num powerpoint onde que eles apresentaram essas rotas de fuga e o segundo momento foi um treinamento real onde que teve um simulado onde que as pessoas tinham já o conhecimento para onde que iria num caso de um rompimento e aconteceu acredito que foi em novembro ou dezembro não me recordo a data mas esse houve esse treinamento com a faixa da Vale você lembra do local onde vocês prestavam serviço qual que era a rota de fuga para a rota de fuga do local nosso canteiro de obra era perto da área administrativa cerca de 100 metros e o meu deslocamento em conjunto com a minha equipe seria para o antigo CEA que é uma parte à direita próxima à portaria você estima o tempo necessário que vocês levaram eu posso estar enganado na informação mas acredito que em torno de uns oito minutos oito minutos deputado sargento a lama chegou em trinta e quatro trinta e cinco segundos no dia do rompimento o senhor não estava lá não é senhor eu trabalhei na parte da manhã e precisei de sair para fazer um exame periódico e o exame eu acho que me libertou dessa tragédia a reframax perdeu quantos funcionários nessa tivemos trinta e sete óbitos trinta e sete trinta e sete vocês estavam com cinquenta e cinquenta e nove vinte e dois sobreviventes todos eles estavam na nessa região do ITM é o próximo tivemos alguns funcionários no ITM onde estava prestando serviço naquele dia no canteiro de obras a partir administrativa e alguns funcionários em trânsito nessa nesse treinamento isso aqui chama muito a atenção em nenhum momento a Vale não informou para vocês porque hoje a gente tendo acesso ao PAIBM o trecho um onde estão as instalações administrativas segundo o PAIBM o tempo previsto de chegada da lama era de até 60 segundos em nenhum momento a Vale informou isso para as não eu não tinha conhecimento sobre essa ação a sirene no dia do treinamento ela chegou a funcionar não a sirene no dia do treinamento foi aquele sirene como se fosse a buzina aquelas de carnaval sim de carnaval onde tinha pessoas específicas em alguns pontos e eles tocaram a sirene ok deputado sargento vou a excelência presidindo agora em exercício com ausência do deputado Gustavo fica claro deputado sargento Rodrigues com mais esse depoimento primeiro que o o vazamento não foi um vazamento simples corriqueiro como a Vale aqui tentou demonstrar dezenas de pessoas mobilizadas inclusive de outros contratos contrato de prevenção de incêndio mobilizado para auxiliar para conter o vazamento aqui nós tivemos seu Romero a informação um dos engenheiros da Vale esse teve coragem de dizer ele classificaria esse evento como nível 10 nível mais alto de gravidade o que já recomendaria a evacuação já naquele momento pela gravidade e que bate talvez aí com a distorção de data com o depoimento do Fernando Henrique aqui sobre o pai o seu Lau que foi chamado que ele era o cara que mais entendia sujeito que mais entendia o senhor Olavo da barragem era o braço direito da dona da barragem da Cristina Mareles e o senhor Olavo falou para o filho a barragem está condenada não fique próximo a ela quis o destino que o filho saísse de turno sete horas da manhã e ele estava lá infelizmente foi morto tragado pela lama então o vazamento foi grave e o que deixa e aumenta nossa indignação presidente ouvindo aqui dos funcionários isso é bom uma coisa a gente vê lá o plano menos de 60 segundos para o alto salvamento aqui os funcionários no próprio treinamento a caminhada de onde eles estavam para o ponto de rota de fuga o senhor Romero acaba de falar no mínimo oito oito minutos a lama chegaria naquela região com até 60 segundos quer dizer a Vale reconheceu o plano que tinha um local que a lama chegaria até 60 segundos e oferece um treinamento um plano de fuga isso que vocês eu apresentei aqui com desenhos na semana nós apresentamos a rota de fuga e a rota de fuga é isso mesmo tem 700 metros 800 metros você não teria nunca tempo hábil tem menos nem o o Isambolt que é o recordista dos 100 metros que fazem 10 segundos nem ele conseguiria escapar da lama com aquela rota de fuga então esses depoimentos da minha parte aqui já atestam revelam confirmam essa audiência de hoje é bom porque nós estamos concluindo quase a fase investigativa e ouvindo dos funcionários presidente fica nítido aí a sirene não funcionou até porque no treinamento foi aquela buzina de carnaval não foi a sirene instalada que funcionou porque a rota de fuga não dava no tempo que estava previsto no PAI-BM e que o vazamento lá que eles falaram que a Vale informou se fosse nível 10 como o engenheiro queria o que ocorreria a Vale teria que evacuar e paralisar o funcionamento do complexo feijão então ela esperou fazer essa contenção para lançar nível 3 e não nível 6 porque ela teria que lançar o evento no SIG-BM que é um sistema da Agência Nacional de Mineração se ela lançasse com intensidade e gravidade dessa a agência obrigaria a Vale a evacuar paralisar o complexo e aí a Vale deve ter pensado vai ser ruim para a imagem da Vale mais uma barragem que pode se romper as ações o mercado que é o rei agora é o mercado vão cair então vamos fazer uma meia sola lá e depois porque é isso que ela fez uma meia sola e que depois a gente viu o que ocorreu na frente muito obrigado vamos fazer alguns remendos deputado sargento Rodrigues agora presidente obrigado eu queria da mesma forma que o relator também agradecer a presença do senhor Romero Xavier é importante a vinda do senhor aqui às vezes as pessoas chegam aqui mas eu fiz um depoimento muito rápido talvez a resposta que o senhor deu era uma pequena peça que precisava encaixar aqui nos depoimentos o relator deputado André Quintão já exauriu muitas das perguntas que eu faria mas tem alguns pontos que eu gostaria de que a gente voltasse para ver se a gente consegue deixar isso mais claro quem era o responsável do contrato entre a Refamax e a Vale quem era a pessoa que assinou esse contrato que contratou que esteve lá com a Vale o nome da pessoa eu não sei responder não não sei esses números que o senhor disse de 59 pessoas o senhor Antônio França nos relatou que quando ele foi chamado uma das pessoas que chamou para trabalhar foi o senhor não é isso? não eu estava como analista de planejamento durante o evento o meu cargo era analista de planejamento depois eu fui como gestor de produção a partir de dezembro o engenheiro vamos voltar lá durante esse episódio onde houve um vazamento em junho de 2018 onde o senhor Antônio França filho foi chamado como ajudante para ajudar a carregar carrinho de areia de brita ajudar a colocar manta têxtil quem é que orientou ele ou quem deu a ordem para que ele fosse para aquele local fazer esse trabalho? o engenheiro gestor daquela ocasião era o Sandro Aredes Sandro Aredes? isso o senhor também participou desse desse trabalho? eu recebi as informações de quantas horas eram trabalhadas e o meu serviço era fazer o cálculo de horas trabalhadas para que a Reflamax pudesse receber então durante o período eu só recebia a informação de quantos funcionários o senhor era o apontador é o técnico de medição e o senhor lembra quantos funcionários trabalharam neste episódio lá onde o senhor Antônio França filho nos relata que foi chamado não sei se o senhor tomou conhecimento mas o o senhor o senhor sabia quem que era não conheço o filho dele esteve aqui semana passada Fernando Henrique Barbosa Coelho disse que o pai dele foi chamado dez e meia da noite a dona Cristina Amalheiros mandou buscar ele lá para ele mesmo pessoalmente porque ele era a pessoa da vara que mais conhecia sobre aquela barragem tinha quarenta anos que trabalhava lá então ele era uma pessoa um prático que conhecia muito da barragem viu a barragem crescer sabia todos os defeitos os problemas sabia de tudo ele foi buscado às pressas em casa e trabalhou a madrugada inteira nesse episódio que eu estou falando o senhor Antônio França esteve lá ele falou aqui para a gente que esteve que ajudou a carregar os carrinhos de areia de brita a manta geotêxtil nesse episódio desses quatro dias que ele falou que a Reframax trabalhou lá o senhor lembra quantos funcionários da Reframax trabalhou nesses quatro dias eu respondi para o deputado em torno de cinco a sete pessoas por dia o senhor tomou conhecimento desse episódio desse vazamento foi me reportado que essa mão de obra foi deslocada e que eu tinha que fazer o apontamento dessas horas para que a gente pudesse receber então chegava um relatório quem reportou o senhor o Sandro Arendes me reportou que essa mão de obra seria deslocada para esse serviço gerenciado pela Vale e esse relatório de quantidade de pessoas e horas trabalhadas eu tinha que apontar para colocar na medição para que a Reframax pudesse receber essas horas de trabalho o senhor trabalhava ali naquele canteiro de trabalho canteiro de obra sim há quanto tempo nesse contrato até a data do rompimento foi acredito que 11 meses até a data do rompimento até a data do rompimento o senhor conhecia o senhor chegou a andar no talude daquela barragem ou chegou a andar lá não ali é uma área restrita para ter acesso até o talude você tem que pedir autorização o evento que eu fiz pediu o rádio autorização para que pudesse levar os funcionários até lá e o senhor mesmo que levou sim no carro por duas vezes por duas vezes o senhor lembra a data? do dia não me recordo mas eu sei que foi entre junho ou julho se o senhor fizer um esforço de memória para tentar vincular nesse dia algum fato da sua rotina diária seja particular seja profissional porque nós estamos tentando aqui identificar essa data talvez algum documento por isso que o relator perguntou se o senhor recebeu algum e-mail alguma comunicação para nós é muito importante senhor Romero é que a gente levante quando é que a Refra Max foi chamada quando o senhor levou porque nós tivemos um episódio que eles chamaram aqui de fraturamento hidráulico ocorrido no dia 11 de junho conheço tecnicamente eu não conheço é fraturamento hidráulico na verdade é um vazamento que houve certamente um aparecimento de buraco na estrutura da barragem que eles chamaram de fraturamento hidráulico com vazamento e que isso foi relatado aqui inclusive pelos engenheiros da Vale pelo engenheiro da geotecnia operacional cooperativa mas eu gostaria mesmo depois do término do depoimento do senhor porque o senhor aqui veio numa condição absolutamente diferenciada o senhor o Antônio França os senhores vieram colaborar porque nós sabemos quem são os assassinos a responsabilidade pelo assassinato é da Vale não é da Refra Max não é da Vale e obviamente com a corroboração corroborada com a Tuvisud porque emitiu um laudo falso mas isso nós já a Polícia Federal inclusive já indiciou os funcionários da Tuvisud e indiciou a Vale a Vale pelo uso de documento falso e a Tuvisud por ter elaborado um documento falso a Polícia Federal já indiciou nós já tivemos com o delegado três vezes responsável pelo caso então nós sabemos que o senhor veio numa condição completamente diferenciada o senhor o senhor está dando aqui a contribuição para alguns pontos que a gente precisa esclarecer não queria presidente que o senhor Romero Xavier pudesse deixar aqui com a nossa comissão parlamentar de inquérito um telefone de contato inclusive se for o caso até o WhatsApp um e-mail um telefone de contato um e-mail com a assessoria aqui da CPI porque ao chegar em casa ou depois do senhor sair daqui o senhor talvez pesquisando em casa algum fato quando é que eu levei aqueles funcionários que data foi porque ela é importante para nós eu gostaria muito que o senhor pudesse colaborar com os trabalhos da CPI nesse sentido positivo obrigado presidente então agradecendo também a presença mais uma vez a presença e participação do senhor Romero Xavier funcionário da Refra Max a senhora Fernanda Guimarães Almeida proprietária e a senhora Carina Bartolomeu Moreira advogada vou suspender os trabalhos para nos despedirmos dos três e pedindo assessoria para que chame o senhor Marcelo dos Santos diretor de operações da Alfa Geos Tecnologia Aplicada estão suspensos os trabalhos deputados da S.A. comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob a pena de falso testemunho conforme legislação pertinente estão aqui senhor Marcelo deputada Beatriz Serqueira deputado sargento Rodrigues eu me chamo Gustavo deputado André Quintão deputado Cássio Soares deputado André Quintão vai dar início aos questionamentos por ser o relator aqui da CPI tá bem? Muito obrigado pela presença bem boa tarde Marcelo eu queria saber qual o cargo seu na Alfa Gel sou diretor de operações eu sou engenheiro civil e atuo na área de geotecnia ok quanto tempo que você atua na empresa? 26 anos 26 anos é quais eram os serviços que a Alfa Gel prestava a Vale? nos contratos relacionados a barragem B1 tá ok a gente tínhamos dois contratos um para a execução de DHPs dos drenos profundos e um outro era um contrato de subcontratação com a TUV para a instalação de instrumentos para monitoramento da barragem mas este a gente declinou acabou não instalando nada nós vamos tratar aqui dos dois o Marcelo é primeiro desde quando nesse contrato de DHPs a Alfa Gel trabalhava com a Vale esse contrato é de quando e qual que era a previsão dele de início e término? eu não tenho absoluta certeza das datas mas eu acredito que ele começou em 2017 final de 2017 e está vigente até agora e ele previa a instalação de quantos DHPs? era um contrato esse contrato ele deveria atender a toda uma região chamada o região sul do quadriláfero ferrífero então assim eu atuava em outras barragens e outras minas no córrego do feijão não existia uma programação definida era uma demanda executada a pari passo conforme tinha sucesso avançava para um outro DHP não tinha um projeto definido bem no caso do do feijão quem que acompanhava essa execução do contrato lá especificamente tinha um fiscal de campo que eu não me recordo o nome mas ele acompanhava o tempo todo mas a supervisão era feita pela Cristina e pelo Flávio Nunes e numa instância acima o César Ganchão ok e pela sua empresa pela minha empresa era um engenheiro chamado Felipe que ele não está mais com a gente ele está trabalhando na África agora e a atuação de campo era pelo encarregado Marcionete Rodrigues bem vamos só voltar aqui no contrato esse é importante aqui para a CPI tinha um que eu entendi tem um contrato guarda-chuva para a região sul de instalação de DHPs e a Vale olha estão precisando especificamente na barragem B1 nós precisaríamos aqui a CPI se você tivesse informação agora tanto melhor quando iniciou a instalação se no início havia porque havia uma recomendação da da Tuvisud de instalação de 30 DHPs vocês iam instalando assim as escuras ou olha temos que instalar tinha um projeto executivo de instalação de dreno não tinha um projeto a gente chegou a fazer 15 perfurações para a instalação de drenos no 15º a campanha foi interrompida mas até esse momento a gente não tinha nenhum contato com ninguém da Tuvisud nessa atividade de drenos a atividade de drenos ela acabou no dia 13 ou 14 de junho de 2018 e depois não retornou mais teve algumas conversas depois para tentar evoluir na técnica mas acabou que não retomamos depois vou voltar nessa nessa data você podia falar para nós um pouco sobre que é o dreno horizontal profundo qual a função do dreno horizontal em que situações o dreno horizontal profundo é utilizado para que ele é utilizado tá legal a recomendação a utilização do dreno é para aliviar a pressão que está a montante da barragem na face da barragem que seria a juzante então é tirar a pressão que a água está vazendo no maciço que sustenta a barragem então assim a percolação da água acontece então você tem que tirar essa água que se ela chegar na frente erode tudo então assim durante se ela chegar na frente onde explica isso na frente assim na juzante da barragem então assim na a encosta da barragem tem o lado de montante que é o lado de tal material que você está represando e o lado de juzante é o lado parte de baixo parte de baixo então essa face que está sustentando a barragem ela tem que estar permanentemente seca ou seja para a barragem não transbordar seria isso? para ela não ceder então ela tem que estar seca então assim o material que você joga como ele vem com fluido ele vem com água essa água fica represada e ela procura uma saída então assim a função do DHP é varar essa parte seca de juzante em direção a montante e filtrar não deixar sair material e deixar sair só a água do material que está lá dentro para fora então é feita uma perfuração com 5 graus ascendente para facilitar o escoamento e instalado um tubo de PVC com ranhuras e envolto com areia quando possível essa areia ela filtra a água a água adentra a tubulação e ela sai na face e aí da face ela é conduzida ou com mangueira ou cai numa canaleta e aí ela escorre para fora já sem pressão pois bem vamos então Marcelo especificamente nesse contrato era Cristina Malheiros que fazia o contato formalmente pela Vale com a empresa isso a Cristina e o Flávio Flávio também tinha essa solicita Flávio Flávio Nunes era um dos engenheiros como que era essa requisição é uma requisição e-mails zap de boca era uma instrução para o de campo vamos tentar fazer um nessa posição vamos fazer um nessa posição e assim era evoluída a campanha mas por exemplo vocês tem um contrato então guarda-chuva deve ter alguma ordem de serviço deve ter alguma requisição então assim não tinha era assim feito o DHP era gerado um RDO um boletim diário e depois um esquema de instalação do DHP e esse documento que fazia a evidência da instalação do instrumento para mim poder vir a cobrar depois em medição tá mas o acionamento eu estou querendo no ponto 1 a solicitação a solicitação era era no campo direto para a minha equipe custa acreditar que uma empresa não tinha um projeto executivo não tinha um planejamento que chegou para a gente não deputado André por gentileza o que o Lúcio relator está tentando obter de informação do senhor é o seguinte feito o contrato havia uma demanda específica a dona da barragem a dona Cristina Malheiros certo ela acionou a empresa sim qual foi o meio que ela acionou porque até porque para você depois requisitar pagamento tem que ter alguma formalidade tem que ter algum aspecto formal olha o Marcelo dos Santos instala 30 DHP ou não é Marcelo dos Santos ou é Alfagel é porque era assim deixa eu explicar como é que era feita a comunicação o início das nossas atividades lá foi assim eu fui convocado participei de uma reunião com a Cristina com o Flávio e que tinha mais esse fiscal de campo eu não vou chutar o nome porque eu não me recordo plenamente mas foi uma conversa assim a gente precisa instalar DHPs com 100 metros de profundidade no mínimo você acha que é possível eu falei assim enquanto eu não começar a executar eu não tenho condição de afirmar até que profundidade eu vou atingir porque assim era uma era uma condição colocada para a gente que assim ou faria esse instrumento com 100 metros ou não teria efetividade tudo bem a gente iniciou a campanha a perfuração de 100 metros era possível só que a instalação do instrumento encontrava obstáculos para instalar com 100 metros uma parte técnica aqui rapidinho a gente fazia a perfuração instalava mais próximo microfone desculpa pode trazer o microfone vai estar já também isso a gente fazia a perfuração e instalava colocava um revestimento para ter o espaço de instalar o dreno por dentro só que na retirada desse revestimento o material fechava todo então a gente não conseguia instalar o instrumento por dentro então assim na primeira tentativa a gente perfurou até 100 metros só que efetivamente o dreno ficou instalado em torno de 30 então não atendeu a expectativa do que eles imaginavam apesar de que o instrumento ficou efetivo ele estava drenando estava tirando água então a partir daí foi uma sequência de mais 14 instrumentos em que a gente tentava alcançar esse objetivo de fazer a instalação tanto que assim até a técnica foi evoluindo durante a campanha porque a gente se preocupava em fazer a perfuração mas deixar do modo em que fosse possível a instalação então por isso que nunca a campanha foi assim olha então agora vocês conseguem fazer a campanha é satisfatória então eu quero que instala x instrumentos não era uma campanha de tentativa ainda quando a gente obteve êxito assim no melhor dos casos a gente conseguiu instalar com 80 metros de profundidade o instrumento mas ainda não era o que eles imaginavam quando interrompeu a campanha aí sim foi o meu primeiro contato com a TUV que a gente veio a falar desses DHPs e perguntaram a minha opinião o que eu achava e eu achava que fazer esse instrumento muito profundo era impossível e eu não vi a necessidade de fazer ele tão profundo assim porque a partir dos 25 30 metros o dreno já era efetivo então a minha proposta era fazer os instrumentos com 45 metros eu fiz um arrasoado um procedimento e nunca passou Marcelo vamos voltar só nessa questão que o seu depoimento aqui é muito importante primeiro já tivemos aqui especialistas que dizem que não é normal instalação de DHP com mais de 40 metros ou não seria recomendável você fala inclusive que de fato não seria o ideal quando a Vale na interlocução com vocês solicita os 100 metros de profundidade qual que era a intencionalidade técnica da Vale o que que fundamentava esse requisito que a Vale exigia da empresa contratada porque no início o que me foi colocado é assim os 100 metros eram necessários porque a água a linha do lençol freático na barragem estaria acima de 80 metros então qualquer dreno instalado até 80 metros apresentaria seco então o instrumento não teria funcionalidade então por isso que teria que atingir essa profundidade toda de 100 metros e isso demonstra você como engenheiro em relação a presença de água isso é normal natural nessa profundidade então assim 80 metros seria uma condição muito favorável para estanqueidade do maciço só que na prática o que se mostrou quando a gente começou a perfurar é que a surgência de água se dava em torno de 30 metros muito antes então por isso que eu propus essa redução na profundidade dos escaméritos eu podia só repetir você usa um termo que eu não captei a ocorrência de água durante a perfuração se dava em torno de 30 metros e não lá entre 60 e 80 que era o que eles estavam imaginando mas o que que significaria do ponto de vista geotécnico essa presença de água nessa a presença de água é normal é normal ela se dá assim depende do método construtivo existem funções na construção da barragem que é justamente para aliviar isso então tem o chamado dreno vertical que assim na hora que a água encontra esse dreno vertical ela desce e sai por baixo da barragem então isso é um jeito de aliviar a pressão o que eu tenho para mim é que essa é uma barragem antiga era uma barragem antiga então as posições de de as-built dela de como ela foi construída não eram exatas existe um dreno vertical não se sabe pelo menos eu não tenho essa impressão nítida se existe em que posição ele está então é por isso que eles queriam instalar os drenos para ser um modo seguro de drenar a barragem então assim essa ocorrência em torno de 30 metros eu propus então que fosse reduzida a a extensão do dreno para ficar mais fácil de fazer isso depois do incidente do fraturamento hidráulico antes não isso o tempo todo porque eu estava tendo dificuldade em fazer 100 metros entendeu então por isso que eu estava propondo isso em função da ocorrência da água mais cedo uma coisa antes de entrar no episódio aqui do 15º dreno que chama atenção porque o termo que você utiliza é campanha geralmente campanha tem início meio e fim uma campanha do brasileirão você tem já a tabela estabelecida nesse caso da campanha nós trabalhamos aqui com a recomendação no relatório que deu a declaração de condição de estabilidade da instalação de 30 DHPs não vou repetir essa pergunta porque para mim como relator ela é central em nenhum momento a Vale estipulou olha porque quando a Tuvisud pelo que a gente já leu já estudou a Tuvisud fez fez lá o diagnóstico da barragem fator de segurança rebaixou o fator de segurança falou olha com essa pressão com esse nível de freática nós vamos dar a DCE a declaração de condição de estabilidade e fez uma série de recomendações não pode ter detonação não pode passar carro pesado não pode isso não pode já que ele tem que instalar 30 DHPs não houve essa requisição para a Alfa Gels? não nunca houve e eu não sei de quando essa recomendação porque assim se ela for depois de entre junho e julho a gente teve uma conversa para elaborar um procedimento para continuar a instalação dos DHPs 2017 ou 2018? 2018 2018 para continuar a instalação dos DHPs e nessa nesse procedimento inclusive tinha essa recomendação de que os instrumentos fossem mais rasos e algumas outras técnicas para a instalação mas em nenhum momento eu recebi quantidade nem posição isso eu afirmo com toda certeza em nenhum momento eu recebi quantidade e nem posição de instrumentos a única coisa era a profundidade que deveria ser atingida e que infelizmente a gente em nenhum momento conseguiu atingir bem vamos aí para o episódio em 11 de junho de 18 quando a alfagel perfurava o 15º dreno se tiver alguma incorreção depois sinta a vontade houve um fraturamento hidráulico com extravasamento de rejeito num degrau da barragem mais de 10 metros acima de onde estava sendo feita a perfuração houve surgência de lama no talude e vazamento de água sob pressão eu queria que o senhor descrevesse detalhadamente como que transcorreu esse incidente exatamente o que que foi esse incidente depois eu prossigo tá legal como eu disse durante todas as instalações dos 14 que antecederam a esse a gente alterou foi alterando a técnica buscando um aperfeiçoamento no início a gente perfurou com o que seria o convencional uma perfuração com tricone e revestimento só que o que se mostrava na hora que a gente retirava a ferramenta interna o furo fechava alguns metros na frente mas que não era suficiente não adiantava mesmo que fosse alguns centímetros o instrumento já não passaria já não adiantaria nada a gente evoluiu para uma técnica não cheguei a importar alguns equipamentos que também não se mostraram efetivos e no final o que funcionou foi uma broca que a gente desenvolveu que ela era dotada de uma válvula de esfera na parte frontal que ela impedia o material de adentrar então quando eu chegava na posição que eu achava que era suficiente a gente parava a perfuração a ferramenta era girada ao contrário e a ponta com essa esfera era perdida ela ficava lá então a gente instalava o DHP girava ao contrário e imediatamente tirava aí o instrumento já ficava instalado lá só que mesmo assim eu tenho a dificuldade em avançar porque o material quando a gente saia da parte seca o rejeito ele é muito pesado ele pesava muito sobre a ferramenta então assim o torque que eu aplicava aqui no início para ele refletir lá na frente a força que eu fazia para girar aqui e ele girar lá na frente torcia toda a composição e às vezes quebrava então isso era um limitador da minha perfuração então assim essa perfuração nesse dia do décimo quinto instrumento a gente estava furando normalmente como a gente sempre fazia quando estava normal quando se observou que a água a gente perfura com água como o furo é ascendente a gente perfura com água porque a água tem a função de lubrificar o resto da composição porque senão ela superaquece e funde então a gente manda a água a água retorna em todos os instrumentos acontecia isso a gente mandava água a água retornava e procedia a perfuração nesse dia a água parou de retornar então a gente interrompeu a perfuração e inclusive o fiscal que acompanhava a gente que observou que acima e para o lado direito aproximadamente 15 metros para o lado e 10 metros acima a água começou a surgir ali então assim eu naquele momento eu não saberia explicar por que que ela saiu ali então assim na minha cabeça conversando depois com quem já atuou lá a gente imaginou que aquilo era uma tentativa em outras em outras épocas de realizar algum DHP ali que foi abandonada então ficou um ponto vulnerável ali como se a água achasse um caminho a água achou um caminho então assim tanto assim em outras discussões me perguntaram mas isso foi um piping eu falei afirmei que não pelo seguinte porque assim você imagina que eu estou fazendo uma perfuração que ela estava aproximadamente com 80 metros e o caminho mais óbvio para o rejeito voltar seria a minha própria perfuração então assim em nenhum momento chegou a sair nada por aqui só saiu lá então assim o que aconteceu foi o seguinte a água que eu aplicava para retornar e refrigerar a minha broca ela achou um caminho e saiu por lá tanto que assim é óbvio que é uma situação preocupante porque qualquer intervenção no maciço é preocupante então a gente interrompeu a perfuração aguardou instruções a gente forneceu até a gente tinha um material lá que a gente forneceu que eram sacos de areia que foi só colocado ali para conter ali no primeiro momento mas a água ela passa pelo saco de areia então assim ficaram em observação parou de sair esse material a gente tentou instalar o dreno mas a gente recebeu a recomendação que era melhor obturar esse furo a gente acabou obturando o instrumento e ele ficou perdido e aí a campanha foi paralisada aguardando assim até porque eu me propus a não tentar mais atingir essa meta que era colocada dos 100 metros por isso que a gente reescreveu o procedimento assim olha a gente só vai retomar agora no máximo 45 metros que era uma pela nossa experiência anterior ali perfurando era a profundidade que a gente conseguiria perfurar sem ter nenhum uso de ar comprimido ou de água sob pressão então a gente só faria a perfuração instalaria o dreno e concluiria e aí esse documento foi mas nunca tivemos resposta ainda sobre esse episódio alguns disseram aqui na CPI que poderia ser o nível de pressão da freática que levou a essa não eu estou supondo e falando pela minha experiência em perfuração o que aconteceu ali foi assim a água não veio a água do maciço foi a água que eu apliquei que achou mas ela encontrou uma pressão não ela achou um caminho um caminho mais um caminho aberto e a água que eu apliquei em nenhum momento foi a água de lá de trás porque para você ter uma ideia a perfuração a minha perfuração estava em 80 metros então ela já estava dentro do rejeito como em outros casos e o rejeito ele em nenhum momento ele se encaminhou para a boca da perfuração ele sempre ele não tinha uma pressão suficiente para mandar o material para fora aqui então com certeza essa água que surgiu nessa ocasião da minha perfuração do 15º DHP foi água que eu utilizei para fazer a perfuração que ela achou um caminho que não foi retornar pelo próprio furo que eu estava vazando e saiu 15 metros para o lado 10 metros acima o que a Vale fez imediatamente pediu para interromper e usou esse material que a gente tinha para conter fazer uma barreira e observou então quando porque assim eu não sei se tem algum outro relato de pessoal que estava lá na hora mas a surgência era uma água que 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 saía com uma cor de barro só que ela não tinha pressão e não fez um não chegou a desbarrancar nem nada ela só achou um caminho que é isso que eu estou falando que a gente imagina que era um outro instrumento de uma outra tentativa que estava lá mal obturado e que a água durante a minha perfuração acabou varando lá e quantos dias que a Vale utilizou para equacionar essa não no dia seguinte já não tinha mais urgência e aí a gente procedeu com a obturação do furo quantos dias durou no dia seguinte é porque nós tivemos relatos aqui de cinco dias de observação pós pode ser eu não sei quanto tempo eles ficaram observando mas a minha não não de observação de trabalho de trabalho mas de trabalho para reestruturar inclusive eu estou falando ou são episódios diferentes não, não, não deixa eu tentar conciliar aqui a pergunta porque de repente o senhor não está entendendo quando ocorreu o fraturamento senhores no dia seguinte na hora vocês pararam no dia seguinte foram lá e fizeram é obturação que chamam isso obturamos obturaram o ponto lá e tiramos o equipamento tiraram o equipamento foram embora isso o senhor tem informação de que a Vale ou alguma empresa terceirizada continuou a trabalhar com este problema que tinha acontecido não por conta da decorrência deste problema não tenho a nossa atuação acabou no dia seguinte no dia seguinte bem, mas quando acabou continuava ou não o vazamento de lama a informação que eu tenho é que não quando eu saí de lá não tinha mais vazamento a informação que nós temos é que o trabalho continuou exatamente para conter o vazamento por isso que vemos aqui agora de uma pessoa que trabalhou lá me parece que os cinco dias foram resultado do eles estavam retirando o que saiu não será? é então isso que eu assim eu não sei detalhes mas assim o trabalho pode ter prosseguido tanto que assim a gente deixou um monte de material nosso lá que o material de bentonia tareia cimento que a gente usa na instalação dos instrumentos a gente acabou até deixando lá eu imagino que ia ter um trabalho de porque assim como a água saiu ali ele vai erodindo um pouco então eu não sei se esse trabalho fez de total ou se não sei dizer você já já teve esse evento em alguma outra barragem que vocês trabalhando com DHP de comunicar não, não esse tipo de fraturamento então o fraturamento se pressupõe uma pressão de água que alavancou uma camada e criou uma saída não tenho total certeza de que foi o caso mas de comunicar em outra perfuração sim é muito comum e vocês documentaram com fotografia danos causados e os trabalhos executados nessa não porque a gente recebeu uma instrução de abandonar o local e só retornar no dia seguinte para obturar o furo e tirar de lá de quem vocês receberam essa orientação da Vale essa orientação era passada para a gente quando teve essa ocorrência eu tive um contato com o César Grandchamp e para pegar a instrução do que deveria fazer do que eu poderia ajudar ele falou não deixa a gente já tem gente lá que vai cuidar desse reparo e pode pode por enquanto vamos interromper a campanha aqui e a gente volta a falar e aí eu não tive mais nenhuma atuação lá posso fazer duas perguntas uma o senhor estava lá no dia não na hora que recebeu os relatos do acontecido e o senhor lhe trouxe alguma preocupação com relação à estabilidade da barragem sim toda atuação em maciço é preocupante quando tem um resultado como esse lhe trouxe uma preocupação trouxe trouxe e a segunda pergunta o senhor tem mais ou menos ideia do porquê que eles resolveram não tocar frente o projeto da instalação dos outros 15 DHPs não fizeram mais contato então assim quando a gente eu imaginava que fosse acontecer essas instalações dos instrumentos tanto que foi uma solicitação que eu me encontrasse com o pessoal da TUV para a gente trocar algumas ideias para poder evoluir essas instalações só que aí assim por coincidência eu entro naquele outro contrato que eu falei agora há pouco que a gente tinha um contrato para instalar os instrumentos de exômetro e inclinômetro e aí a gente propôs uma técnica de perfuração para fazer esses instrumentos que teve uma resistência e a gente não concordou com a outra e aí decidiu abandonar então eu imaginei que fosse por conta disso também que a gente acabou não retomando mas não posso afirmar os 14 foram instalados em quanto tempo os anteriores uns 60 dias mais ou menos uns dois meses pois é Marcelo no seu relato vou voltar a essa questão porque ela é importante aqui para nós da CPI em outras barragens é normal a instalação sem um projeto executivo é é normal é uma prática é normal hoje eu estou com um outro contrato vigente que é o do Sudeste que é para instalação de drenos e ainda ocorre assim é porque assim o projeto fazer o projeto no papel e demarcar eu quero a instalação nessa posição de repente no campo a posição que foi solicitada não é execuível por conta do posicionamento do equipamento que ele é grande então essa alocação é feita no campo então até hoje a gente tem essa a gente trabalha com essa prática pois bem no caso do do fato do incidente lá do 15º DHP a Vale chegou a discutir com vocês outras alternativas porque você disse que o dreno horizontal profundo vocês discordaram de continuar com a profundidade de 100 mas a Vale que o dreno é feito para reduzir a pressão água vocês chegaram a discutir o que você colocou que é alternativa com 40 metros 35 metros além disso então eu cheguei por que a Vale não concordou tecnicamente onde que estava a divergência então assim o que aconteceu foi assim depois desse ocorrido eles me solicitaram que eu conversasse com a TUV e elaborasse um procedimento para a continuação das instalações esse procedimento foi feito foi enviado inclusive teve assim comentários da TUV que por exemplo eu estava propondo fazer em torno de 40 metros 45 não me lembro agora o que eu coloquei no procedimento e a TUV inclusive queria que reduzisse mais ainda então por exemplo assim encontrou a água encontrou a água já interrompe a perfuração e instala o dreno então teve esses dois comentários mas que nenhum dos dois foi adiante não retomaram a campanha e eu não tive nenhum feedback do porquê eu sei que a gente chegou a enviar esse documento mas não não teve mais nenhum retorno e eles chegaram a questionar a empresa em função desse incidente no décimo 15 responsabilizando o acusando de imperícia ou coisa parecida nunca porque toda toda a nossa atuação era sob solicitação direta deles e sobre o acompanhamento direto deles a gente não atuou em nenhum momento lá sem supervisão e vazendo nada de assim todo o trabalho era acompanhado e supervisionado a gente nunca trabalhou vamos fazer aqui vamos tentar assim a reveria não era tudo acompanhado no dia na noite do do incidente vocês não ficaram lá acompanhando os trabalhos não a gente a gente saiu terminou porque já foi no fim do dia essa ocorrência não me recordo agora eu não estava lá não posso mas assim me deram um retorno a gente ficou lá até o fim do expediente que seria o normal e depois pediram para a gente que a gente podia sair e retornar no dia seguinte para para ver o que ia acontecer e no dia seguinte a gente teve esse retorno de obturar o furo e tirar o equipamento você não achou estranho Marcelo na construção dessa alternativa do que fazer tirar de campo a empresa que estava exatamente responsável no caso pela instalação não eu assim o tempo todo a campanha estava estava sempre para ser interrompida porque a gente não estava atingindo a profundidade que era solicitada então a cada furo que a gente terminava tinha por isso que eu te falei que a gente não tinha uma campanha para executar assim ó você tem 30 instrumentos para fazer não nunca tive então assim a cada instrumento a gente estava na iminência de sair e não continuar então assim vamos tentar vamos tentar nunca chegou nos 100 metros que era o que eles queriam então eu achei normal que eles interrompessem você como engenheiro sabe que ali se eles estavam instalando os drenos é porque queria retirar a água óbvio não sou estranho para você mas se paralisar e não fizer nada o que vai acontecer a gente já tinha havido rompimento de barragem então mas assim essas ações em pró da segurança são necessárias mas também assim se a técnica vai imputar risco é melhor que não se faça isso é um consenso até bibliográfico tem registros em literaturas que assim a primeira coisa que tem que se avaliar quando vai fazer uma campanha numa barragem é se o risco que a gente vai imputar ela justifica a obtenção desse resultado por isso que eu acho olha eu sou sempre falo aqui eu sou assistente social não sou geotécnico geólogo engenheiro mas me parece que é uma barragem muito antiga de 74 76 que imagens de satélite nos mostraram depois que tinha água por baixo água por cima água mina que ninguém conhecia a estrutura antiga dela que poderia ter muita água e depois as imagens até que você já viu o que a gente traz aqui quando há o rompimento tem uma cachoeira de água ali essa estratégia de tentativa e erro numa barragem como essa me parece arriscado também mas a perfuração dos drenos se você me perguntasse se eu sabendo tudo que eu sei hoje se eu lá atrás eu faria os DHPs eu faria eu faria os DHPs com profundidades mais rasas mas eu instalaria eu fui o tempo todo a gente teve um bom retorno da perfuração em nenhum momento a gente teve um receio em estar perfurando lá agora as perfurações verticais aí sim eu me opus a perfurar com água as perfurações verticais por isso que a gente preferiu declinar do contrato e por que que vocês não quiseram fazer as perfurações verticais com água porque as perfurações verticais sim geram uma sobpressão no maciço na parte seca então por exemplo quando eu estou perfurando na horizontal a água que eu aplico ela retorna quando eu estou perfurando na vertical a água infiltra então por isso que a técnica que a gente queria aplicar era uma perfuração a seco e aí eles não concordaram recusaram o equipamento e a gente acabou declinando é estranho que a Vale aqui admitiu que a alternativa ao dreno horizontal profundo seria exatamente o vertical os chamados poços verticais ou seja ela estava assumindo isso como o poço vertical para drenar seria uma técnica ok mas eu não sei como eles iriam perfurar mas então mas eu não sei como seriam mas eu estou falando que eu me recusei a fazer foi as perfurações verticais para a instalação dos instrumentos sim aqui o senhor Olavo você chegou a conhecê-lo lá na barragem Olavo 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 Apelido Olavo ele chamava Olavo é um servidor que trabalhava na Vale há 40 anos conhecia muito a minha não conheci Marcelo uma última questão durante a instalação dos 14 drenos anteriores teve alguma intercorrência algum problema alguma coisa parecida algum evento parecido que levasse a vazamento de água e ou lama não não o que ocorreu foi 11 de junho de 2018 foi nesse foi no fraturamento hidráulico desse então eu vou falar de novo eu não acho que foi um fraturamento hidráulico eu acho que foi uma comunicação de uma perfuração com uma outra perfuração existente porque a água parou de sair e não aconteceu nada ok obrigado pedrozinho agradecendo deputado André aqui então deputado sargento Rodrigues agora presidente o relator praticamente exauriu aqui as perguntas algumas eu vou apenas reforçar agradecer a presença do Marcelo dos Santos que é diretor de operações da Fagel tecnologia aplicada S.A. Sr. Marcelo o senhor participou das tratativas juntamente com os representantes da Vale para a instalação dos DHPs não participou? o senhor falou que participou de uma reunião eu participei de uma reunião para receber o input para iniciar a campanha nesse input nessa parte inicial quais foram as orientações que o senhor recebeu para a instalação dos DHPs com a sua empresa através da sua empresa e qual que era a motivação qual que era a necessidade de instalação por favor nos relate então como toda toda a campanha que a gente recebia referente a esse contrato para a instalação dos DHPs era instalar instrumentos com a finalidade de aliviar a pressão no maciço nesse caso em particular a necessidade era de atingir 100 metros então que foi o que a gente almejou nessas tentativas durante as 15 perfurações nessa reunião quem estava representando a Vale quais os funcionários? era o Flávio o engenheiro Flávio Nunes e a Cristina Malheiros Cristina Malheiros isso o senhor lembra quem era o fiscal do contrato? o fiscal era o Flávio Flávio isso é Flávio ou Fábio? Flávio ah Flávio qual funcionário quais os funcionários eram os responsáveis pelo acompanhamento da instalação dos DHPs na Barragem se eu não me engano se eu não me engano o nome do funcionário era Edmilson mas eu não tenho total certeza porque eu não ficava em campo eu estava o meu contato era ou com com os supervisores dele com os superiores dele ou com a minha equipe mas se eu não me engano é Edmilson essa pergunta que eu vou fazer tem mais de uma pergunta quem determinou a instalação desse tipo de dreno a Vale por iniciativa própria ou a TUVSUD por recomendação para a declaração de condição de estabilidade da Barragem B1 como eu disse o meu contato sempre foi com a Vale eu só fui saber da atuação da TUV quando a gente já tinha interrompido as atividades então só depois de a gente ter saído da Barragem de Brumadinho que a gente teve essa conversa para saber da continuidade ou não em uma das perguntas que o senhor respondeu ao relator o deputado André Quintão o senhor falou que chegou a sua empresa chegou a fazer a instalação me parece de 14 DHPs na instalação do 15º isso ocorreu em 13 e 14 de junho o senhor falou que terminou o senhor lembra quando começou já que o senhor tem data precisa do término quando eu comecei a campanha é quando começou a instalação dos DHPs foi aproximadamente uns dois meses antes uns dois meses antes isso ou seja então por volta de maio abril é de maio abril isso talvez 13 12 ou 10 de abril por aí por aí para completar os dois meses essa informação eu tenho os RDOs eu posso se for necessário depois fornecer seria importante presidente que o senhor Marcelo pudesse fornecer e se for necessário a gente até oficia o senhor tá legal e inclusive esse procedimento que eu tanto falei que a gente forneceu depois sugerindo uma continuidade da campanha dos DHPs lá também que tipo de problema deu na instalação do 15º então a gente não o problema não foi durante a instalação foi durante a perfuração a gente estava fazendo a perfuração para instalar para instalar e a água não retornou como é o de costume pelo furo que a gente está praticando aí nesse momento a gente parou e observou que ela estava saindo acima então aí interrompeu ela estava voltando para dentro da barragem não a água quando a gente manda durante a perfuração a gente está furando em sentido para dentro da barragem no sentido de montante e a água ela retorna então assim eu mando pela composição de perfuração a água sai lá na frente e volta e sai aqui onde eu estou com o equipamento nesse caso ela parou de retornar aqui e saiu em cima e aí que a gente interrompe o senhor é técnico aqui nós não somos nenhum engenheiro não se conhece com exceção do deputado Sábio Souza Cruz que é engenheiro você tem o talude da barragem você tem essa parte com esse declive não é isso aqui é a juzante não é isso aqui é a montante aqui para cada crista é a montante a montante aí seria a crista em cima onde que eram instalados esses DHPs foram em três foram em três posições três próximo ao pé da barragem lá embaixo lá embaixo na parte 12 não 12 não 9 no meio na berma principal que era uma berma mais larga que tinha no meio da barragem isso assim ou assim nessa posição imagina aqui imagina isso aqui sendo a barragem aqui onde está o material represado isso aqui é o pé da barragem foram três executados aqui embaixo 9 por aqui numa berma numa berma larga que tinha aqui próximo ao meio e três três numa posição superior os três que foram executados na posição superior todos eles se mostraram secos então aqui a campanha não evoluiu então chegou a instalar 14 na perfuração do 15º que houve o problema positivo eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor quando dessa reunião né esse início desse trabalho dessa reunião qual era a preocupação porque a dona Cristina Marieiros também é geotécnica operacional né ela é engenheira dessa área engenheira também experiente qual era a preocupação que a geotecnia operacional da Vale tinha para solicitar um empenho da Alfa Gels na execução desse trabalho qual que era a principal preocupação deles então assim porque essa se eu só concluir essa é uma questão que vocês como engenheiros como técnicos da área tinham que discutir internamente até para você entender e para saber o que fazer ou até mesmo o que não fazer na barragem para ter o cuidado e o zelo com a barragem isso seria o cenário ideal tá mas a gente a gente não participa de decisões técnicas a gente só executa então assim durante a campanha a gente tentou alterar alguma coisa só que soa como uma ineficiência eu quero fazer mais raso porque eu não consigo fazer o profundo entendeu então assim e aí quando dá tentativa qual foi o retorno da Vale é sempre almejando a profundidade de 100 metros a orientação ou a determinação era para que fizesse mais profundo mais profundo aí só para reforçar quando teve essa ocorrência a gente também se propôs a não continuar almejando esses 100 metros fez um procedimento onde a gente colocava como uma condição ideal em torno de 40 metros de profundidade apresentamos esse documento para o César com cópia para a TUV e aí a campanha não foi retomada já que não foi esclarecido para o senhor por qual motivo o senhor falou que não participava de reunião da Vale mas o senhor executava obviamente o senhor disse aqui quando o senhor iniciou as respostas o senhor é engenheiro geotécnico com 26 anos de experiência e pela experiência o senhor sabe exatamente tecnicamente porque que o senhor estava executando aquele trabalho o que que o senhor queria evitar ou qual que era o objetivo daquela instalação em termos de segurança da barragem então toda toda campanha assim a gente hoje que nem eu falei a gente está fazendo campanhas de instalação de DHPs era no sul e no sudeste então a gente atua em diversas barragens a função é sempre tirar a pressão ou não deixar que ela aconteça então por exemplo tem alguns casos que a gente está instalando instrumentos de DHPs que o DHP se mostra seco e mesmo assim a instalação é executada então quer dizer o que se mesmo assim hoje não está tendo água mas se no futuro e com a cheia do reservatório essa água chegar naquela posição do DHP ele vai ser drenado então a ideia era sempre tirar a pressão do maciço o senhor disse que começou a fazer o trabalho dia 13 e 14 talvez de ou 10 ou 11 sem aqui uma precisão de abril dois meses antes eu imagino quando e até isso já tinha instalado 14 drenos com esse trabalho o senhor disse aqui que o contrato com a Vale ainda continua? sim o contrato não foi encerrado o contrato está paralisado o do dreno sudeste a gente continua executando e do dreno sul ele não recebemos mais nenhuma demanda teve algum problema com a barragem seja de lençol freático seja algum problema de liquefação alguma coisa semelhante durante esse período que você esteve lá? não não o senhor estava lá quando do episódio do fraturamento hidráulico não é? porque pela data que o fraturamento hidráulico se ele estava lá? foi 11 de junho o fraturamento hidráulico o dia que ocorreu esse problema de comunicar é a minha equipe que estava fazendo a perfuração a sua equipe que estava fazendo a perfuração isso se bem a instalação do 15º dele é que é o fraturamento hidráulico não é isso? então eu não chamo de fraturamento hidráulico eu chamo de comunicação a água da minha perfuração comunicou em algum ponto que extravasou a Cristina Malheiros e outros aqui César Grandchemp Arthur Ribeiro Marilene Lopes chamaram de fraturamento hidráulico o episódio ocorrido dia 11 o senhor disse que a sua empresa deixou lá a barragem 13 ou 14 de junho é isso? isso o senhor lembra de quando houve esse episódio que o senhor está chamando de outro nome que eles chamaram de fraturamento hidráulico que a empresa Refra Max foi contratada e teve outros trabalhadores lá? não não conheço essa empresa por qual além do por qual motivo a empresa do senhor se retirou desse cantelo? dessa a a campanha foi interrompida pelo César pelo César Grandchemp isso a execução dos furos verticais a gente não chegou num consenso e a gente não quis perfurar com água na vertical o senhor fala por qual motivo não houve consenso tecnicamente? a minha proposta era fazer a perfuração com a seco e insistiam que a gente deveria usar um outro equipamento que perfurasse com água e a minha preocupação era furar com água no maciço e eu não quis fazer a gente preferiu declinar é e o senhor disse que aí o César Grandchemp chamou a empresa e pediu que se retirasse não a gente continuou atuando no contrato que nem eu disse o contrato está válido até hoje nesse momento a gente saiu dessa barragem foi perfurar ainda sobre a supervisão deles em outros locais continuamos nas tratativas para executar os drenos só que os drenos não evoluíram em paralelo com isso a gente recebeu a campanha para a instalação de instrumentos para monitoramento da barragem da barragem da barragem da barragem da barragem executou não não executamos porque a gente não chegou num consenso técnico de que modo perfurar que tipo de instrumento de monitoramento que era eram piezômetros elétricos e inclinômetros ok presidente eu vou agradecer então a participação presença e participação do senhor Marcelo dos Santos diretor de operações da Alfa Geos Tecnologia Aplicada em nome da CPI agradecendo pela colaboração vamos suspender os trabalhos pedir já assessoria para que chame a senhora Laís Antonelli geóloga da Frugo Insuto Geotecnias fico à disposição para o que precisar muito obrigado a esta presidência uma cópia de um de um atestado médico do senhor Rui por esta razão ele não pôde se fazer presente no dia de hoje fica registrado gostaríamos de agradecer a presença da senhora Laís Antonelli geóloga da empresa se eu falar o nome errado a senhora pode me corrigir Fugro Insuto Cito Geotecnia Limitada e do seu advogado senhor Luiz Carlos Dias Torres pergunta ao senhor se está tudo bem preciso de água dá em água aí já tudo bem tudo tranquilo e eu queria agradecer o carinho com quem eu fui tratado por todos aqui da casa e especialmente um agradecimento do doutor Marcelo médico aqui da Assembleia muito obrigado para aqueles que não sabem enquanto nós estávamos aqui na oitiva das outras testemunhas o senhor senhor Luiz Carlos sentiu passou mal e foi preciso a gente chamar então o médico para poder atendê-lo se precisar de alguma coisa é só falar está bem mais uma vez agradecendo a senhora Laís a presidência comunica a convocada que presta depoimento na condição de testemunha estando compromissada ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntada sobre a pena de falso testemunho conforme legislação pertinente aqui estão a deputada Beatriz Serqueira deputado Sargento Rodrigues me chamo Gustavo Aladares deputado André Quintão que é o relator desta CPI que vai iniciar os questionamentos está bem? com a palavra deputado André Quintão boa tarde senhora Laís advogado queria saber qual o cargo da senhora na Fugru meu cargo boa tarde a todos meu cargo é geóloga geóloga quais as funções que a senhora desempenhava lá como geóloga? a Fugru tem um contrato com a Vale que se iniciou em 2017 um contrato de sondagem geotécnica instalação de instrumentos e ensaio de laboratório eu nesse contrato sou a preposta da Fugru o meu papel é de geóloga então é de orientar as equipes em relação ao escopo que tem que ser feito e represento a Fugru no contrato com a Vale eu não sou representante legal da Fugru sou geóloga apenas vamos falar um pouco mais sobre esse contrato esse contrato com a Vale se iniciou quando? era um contrato guarda-chuva? era um contrato específico para o complexo do feijão? não o contrato se iniciou em 2017 é um contrato guarda-chuva onde nós atendemos as demandas solicitadas pode ser em qualquer mina aqui de Minas Gerais né Mina da Vale especificamente em relação ao complexo do feijão quem acompanhava pela Fugru as intervenções nesse complexo? tinha uma equipe? era a senhora? eram baseados aqui? ficavam aqui direto vinham para prestar serviço só para entender melhor esse contrato mas eu pediria só para falar mais próximo do microfone por gentileza tá bem? tá bom na mina do Correio do Feijão na Barragem 1 tinha uma equipe de 5 pessoas um sondador dois auxiliares uma técnica de segurança e o encarregado eu faço a supervisão na época tinha duas equipes uma em Feijão e outra na Mina do Pico quem ficava diariamente com as equipes era o encarregado Noel Borges que tá desaparecido até hoje Noel? Noel eu também acompanhava diariamente as equipes não estava no dia do acidente porque eu tirei férias no dia 24 de janeiro senão provavelmente estaria lá também Laís no caso específico lá do contrato guarda-chuva você mencionou qual era o escopo requisitado pela Vale para Fugro especificamente em relação ao complexo e especificamente em relação a barragem B1 o escopo que a Fugro foi fazer lá era uma demanda de 14 sondagens mistas sondagem geotécnica instalação de 40 piosômetros elétricos e instalação de 4 inclinômetros volta na primeira você falou de quantas sondagens? o escopo inicial eram 14 sondagens geotécnicas quais seriam os objetivos dessas sondagens? o que foi nos passado que o objetivo é rotineiro de instalar mais instrumentos na barragem como é feito em todas as outras demandas que a gente atende e quando essas sondagens se iniciaram? dia 25 de setembro de 2018 25 de setembro de 2018 e a instalação dos piosômetros e inclinômetros? na mesma data iniciamos pelos inclinômetros foi cerca de um mês instalando inclinômetros depois os piosômetros a partir de outubro de 2018 a senhora sabe que ficou sabendo foi informado pela Vale sobre o episódio quando da instalação do 15º DHP que houve fraturamento hidráulico e depois a paralisação da instalação de DHPs não eu não fui informada nem sobre a instalação de DHPs na barragem bem quem eram os responsáveis na Vale por passar e cobrar o serviço de vocês? quem que era a interlocução da Vale na discussão dos piosômetros inclinômetros e sondagens? era o Arthur Ribeiro e a Cristina Malheiros ok vocês tiverem em algum momento algum contato com a contato ou contrato com a Tuvisud? a interface era mais diretamente com a Vale tinha um fiscal da Tuvisud que acompanhava os serviços então tudo o que a Fugro fez na barragem tinha a ordem da Vale com a validação da Tuvisud acompanhando o serviço que a gente estava fazendo quando começou a instalação dos piosômetros automáticos e demais equipamentos de medição você falou aí setembro outubro final de setembro qual era o cronograma? tinha um cronograma de implantação? uma previsão de implantação? como que? o cronograma foi para se iniciar em setembro a demanda a previsão era de finalizar a metade de fevereiro a instalação dos 40 nós chegamos a instalar 20 piosômetros daí estavam faltando mais 20 ainda já existiam piosômetros lá instalados? já existiam e a Vale em algum momento justificou a importância motivo o que levou a Vale a solicitar a instalação de mais piosômetros? para nós o que eles passaram foi a necessidade de colocar piosômetros elétricos e posteriormente eles iriam automatizar automatizar quer dizer que não precisa ir lá uma pessoa todo dia aferir a poropressão que está indicando então eles iriam automatizar a barragem toda você podia me falar para nós aqui da CPI um pouco essa diferença você falou do piosômetro quais são as modalidades de piosômetro que existem a diferença de um de outro do elétrico só vou falar o básico que existem os piosômetros casa grande que eles são convencionais que ele precisa ser medido por uma pessoa diariamente ou quinzenalmente vai depender do que o cliente o projetista define então precisa de uma pessoa para ir lá e fazer esse serviço o automatizado o piosômetro elétrico ele não precisa se ele instalar uma base de dados ele vai ter em tempo real essas leituras vocês faziam testes nesses equipamentos que vocês instalavam? então a nossa a nossa demanda é instalar fazer a sondagem instalar o instrumento e apenas verificar se ele está funcionando a partir daí já é a Vale que que faz a aferição as leituras dos instrumentos nós não mas vocês entregam imagineu os aparelhos usar um termo aqui se tiver errado se me colar calibrados calibrados funcionando com a validação do fiscal ok até a data do rompimento você saberia me especificar quantos de cada modelo foram instalados testados até a data do rompimento foram 20 piesômetros nós temos e-mails aqui do CPI que em janeiro de 2019 é e-mails que relatavam o mau funcionamento dos piesômetros foram os que vocês instalaram que pararam de funcionar ou funcionaram mal não que essa é uma grande você deve estar acompanhando aí até onde eu sei não a culpa é do piesômetro então eles estão aqui depoimentos aqui nessa CPI que falavam que os piesômetros revelavam dados que poderiam ter aí alguns davam não mas o piesômetro foi o piesômetro não estava funcionando adequadamente não eles tinham muitos piesômetros já instalados na barragem 1 eu não tenho informação não fui informada que seriam piesômetros recentes que nós instalamos então eu sei não agora vocês tem um mapa de localização dos instrumentos que vocês instalaram temos é por que vocês acham que piesômetros deram erros de leitura vocês concordam com a justificativa da Vale a Vale aqui em várias vezes em vários depoimentos ela os investigados inclusive mencionaram que que aqueles dados não eram reais que eram que depois verificou-se que era o problema do piesômetro repete a pergunta para não entender a Vale tem dados informações de piesômetros que mostravam indicadores preocupantes para a barragem então quando a gente inclusive isso tem e-mails entre funcionários quando essas pessoas vêm aqui e a gente fala mas e esses dados não seriam indícios de que algo errado estava acontecendo na barragem eles falam não os dados esquece esses dados o piesômetro estava com problema então eu estou querendo entender como relator qual que é o problema é do piesômetro o problema de quem instalou o piesômetro o problema é da automação chegaram a ser automatizados eu não tenho informação sobre isso eu tenho eu sou geóloga tem coisas que grande parte é mais a engenharia e para nós não foi chegado nenhuma informação de que não estava funcionando algum piesômetro que nós instalamos por exemplo o que eu posso responder é somente sobre o contrato que eu sou preposta a Fulcro já teve vários outros contratos antigos com a Vale que daí eu não tenho capacidade de responder existem pessoas da Fulcro que podem talvez ajudar melhor nessa questão depois então do rompimento da barragem esse sistema que vocês implantaram não chegou a ser avaliado checado esse assunto os piesômetros todos os piesômetros que nós instalamos foram validados constando que estava funcionando entregamos ele funcionando a partir desse momento a Fulcro ela não tem mais conhecimento sobre o que a Vale faz com os dados se ela afere os dados se ela faz as leituras ou não e nem nos é passada essas leituras bem no depoimento do senhor Jefferson Guimarães que é geólogo também seu colega da Fulcro ele faz uma afirmação que inclinômetro não deve ser instalado em solo móvel porque aí a leitura fica prejudicada ele sempre deve ser instalado em local fixo para poder registrar qualquer movimentação essa afirmação dele é porque os inclinômetros da B1 estavam mal instalados os originais por exemplo e não os de vocês o que você teria a dizer sobre isso o auditor inclusive que esteve aqui na CPI ele disse o seguinte havia tinha problema no sistema de monitoramento e auscultação havia problemas com inclinômetros eles não estavam fixos não estavam assentados na fundação da barragem logo não mostravam resultados coerentes procede qual a interpretação sua sobre essa afirmação toda a especificação técnica que nos é passada a Vale define onde ela quer instalar os instrumentos dela e nós executamos realmente inclinômetro ele o habitual é você instalar ele num solo competente então agora também eu desconheço se existiam problemas em inclinômetros da B1 o trabalho que a gente faz é muito pontual então eu não tenho informações da barragem nem nos é passado esse tipo de informação no caso destes especificamente eles foram instalados em solo móvel não em solo competente o que nós instalamos sim nessa demanda atual os quatro chegaram a ser instalados os quatro lembrando que assim tudo é é solicitação da VAG não somos nós que determinamos a profundidade de instalação dos instrumentos é ela e os engenheiros acho que da Tuvisud da projetista no momento do rompimento nos dias que antecederam a Fugro estava realizando qual o tipo de serviço é a continuidade da instalação dos piesômetros isso sondagem geotécnica e instalação dos piesômetros ok bem em reuniões da VAG com a Fugro em que o senhor Jefferson e a senhora participaram foram discutidas com Cristina Malheiros Arthur possibilidades de uso de diversos ensaios técnicos em que vocês são especialistas para fazer uma análise mais aprofundada da B1 isso avançou esses ensaios técnicos foram feitos a Fugro em situ ou uma outra empresa conseguiu fazer uma radiografia interna da situação da B1 que tipo de ensaios sobre monitoramento da instabilidade da barra informações que pudessem através das sondagens indicar maior ou menor instabilidade não vou repetir o que a gente o nosso escopo dentro desse contrato é executar sondagens geotécnicas instalar instrumentos diversos e ensaios de laboratório análise de dados interpretação de dados não é não faz parte do nosso objeto de contrato vou prosseguir fornecemos apenas informações vou prosseguir que talvez fique mais claro seu colega Jefferson deu a entender que teve a impressão que a Vale na verdade nesses encontros com o trabalho da Fugro estava querendo saber quanta água a barragem 1 de fato tinha como essa água estava distribuída no depoimento a polícia federal ele afirma que a barragem nos ensaios parecia ter água zona de baixa resistividade e alta condutividade mas não pode ser categórico quanto a quantidade apesar de visualmente segundo ele haver água minando na base da barragem essa discussão a senhora não participou eu acredito que isso tem a ver com um serviço de geofísica que foi feito lá que daí eu realmente não posso nem falar sobre esse assunto que eu não entendo mas tem pessoas da Fugro que pode talvez contribuir melhor nesse assunto o depoimento do senhor Jefferson por exemplo ele afirma que havia anomalias próximas das ombreiras da B1 na ombreira esquerda segundo Jefferson havia anomalias de baixa resistividade na ombreira direita de alta resistividade na superfície de baixa resistividade na parte mais profunda houve alguma sugestão que fosse feita alguma sondagem nesse local para confirmação desse fato a sondagem por acaso alguma destas sondagens da Fugro foi nessa não foi não foi nessa região a gente fez o escopo inicial mesmo que foi nos passados não sei se futuramente a Vale iria pedir mais alguma alguma sondagem a senhora participou nessas sondagens a senhora acompanhou a senhora com os resultados dessa sondagem teria algo acrescentado do ponto de vista da estabilidade ou instabilidade da barragem ou da quantidade de água ou seja o produto sondagem o que era ofertado para a Vale porque no caso do pesômetro está claro vai lá está funcionando instalou tchau agora a Vale toma conta automatiza mede faz o que tiver de fazer inclinômetro também sondagem vou aqui fazer talvez não seja a comparação mais adequada vou imaginar que eu entreguei um exame lá o resultado de um exame deu positivo isso aqui eu sei o que é talvez o que a Vale vai fazer com o diagnóstico a Vale vai mais ou menos o médico recebi o exame aqui o paciente está com essa especificação tem que ser feito isso a senhora com essas sondagens a Vale tinha uma intencionalidade isso não ficou não sei se ficou claro também para o presidente qual que era a intencionalidade da Vale com essas sondagens o que tinha de substantivo de resultado nessa sondagem só para complementar a senhora falou que trabalhava trabalhava diariamente lá no feijão na mina e que não estava no dia do acidente mas do rompimento porque estava de férias durante esse período que a senhora esteve lá anterior ao rompimento não havia conversas com relação a barragem de perigo por conta da instabilidade nada não tinha nem ali entre os funcionários nada não que eu tenha escutado nada nada inclusive respondendo o deputado então o que é uma sondagem o que significa isso nada mais é que você fazer um furo de sondagem e recuperar os testemunhos que é solo rocha então a intencionalidade ali de uma sondagem é você determinar a compacidade que existe um ensaio de SPT que é feito que você determina a resistência do solo então o nosso produto é a sondagem a descrição desse material a descrição o que é é um aterro composto por argila por silt aí tal profundidade já é a fundação é uma rocha então é um dado que é fornecido agora pelas sondagens assim não não tenho como é muito pontual é uma barragem de 81 metros de altura 600 700 metros e as nossas sondagens é algo muito pontual não tenho embasamento nenhum para dizer se aquilo pelo dado que eu que eu gero se está instável ou instável não tem não é embasamento e sobre quantidade de água também a sondagem o que ela vai te mostrar o nível d'água apenas da barragem não a quantidade de água ela quer dizer eu estou perforando 50 metros encontrei o nível d'água em 25 é isso lá no feijão se encontrava água em que nível vai depender do talude que você está perforando lugar a mais profunda eu vi acho que a mais profunda que a gente fez estava em torno de 25 metros o nível d'água e aqui uma uma outra pergunta há metodologias escolhas de instalação de piesômetro diferenciadas assim da forma que instala porque eu não estou enganado e parece que o depoimento aqui anterior mencionou que havia uma discordância com determinada técnica de instalação de piesômetro o piesômetro vertical Marcelo da Alphageus disse que eles chegaram a Vale e contactou a Alphageus para fazer a instalação de piesômetros com perfuração vertical se eu estiver falando bobagem nós estivermos falando bobagem ela nos corrige e que então a empresa dele que eles não concordaram com esta metodologia de se fazer a perfuração vertical e que por isso preferiram não que eles também tinham outro contrato e como eles se negaram a fazer esse tipo de instalação a Vale não utilizou o contrato você podia explicar para nós como é que foi feita a instalação por vocês dos piesômetros é feito o furo de sondagem geotécnica vertical todos que nós fizemos foram verticais e após a finalização dessa sondagem desce os instrumentos e instala não há polêmica sobre há outra forma de instalação sem ser vertical que o senhor Marcelo que deu a entender que tem ele deu a entender que tem e que ele não concordaria com esta a seco isso a seco e vertical foi perfurado por vocês foi a seco também é segundo norma NBR 6484 existe você perfura a seco até ou você encontrar um nível d'água ou encontrar um solo muito resistente aí após isso você pode pode e deve inclusive inserir água para apenas lubrificar a coroa toda a água que entra ela circula ela sai não fica no maciço é norma brasileira normas internacionais é dessa forma que procede sondagem a senhora a empresa foi sondada para uma eventual instalação de poço vertical profundo desenvolver em função da do 15º DHP quando foi impossibilitado de ser instalado a Vale aqui inclusive altos escalões da Vale mencionaram que a Vale partiria para o poço vertical profundo chegou a cogitar com a empresa que a senhora trabalha essa hipótese não comigo a senhora não tem conhecimento nem não tem conhecimento a senhora ficava durante o dia lá no feijão ficou quanto tempo lá ou em outra frente de serviço ou no escritório quando a senhora ficava lá no feijão a senhora ouviu alguma detonação de dinamite na mina no feijão não eu sei que tinha mas eu não tem um horário específico lá a senhora se lembra dos horários não vou lembrar a senhora chegou a participar de algum treinamento de fuga do PAIBM eu participei após o rompimento não antes antes a minha equipe que estava lá sim participaram a senhora participou a sua equipe participou alguém mencionou para a senhora alguma sim o que eles mencionaram vale ele comunicou que faria esse treinamento do PAIBM com a equipe e foi feito lá com eles em campo mesmo quantos funcionários a Fulgro perdeu lá quatro quatro ok no início é isso presidente vamos ouvir os demais deputados se for necessário solicito a palavra novamente agradecendo deputado André aqui então deputado sargento Rodrigues presidente também serei breve o relator exauriu bem me gerou ainda poucas dúvidas nas respostas quando o relator fez algumas perguntas eu anotei aqui que as instalações dos pios vamos começaram a partir de outubro de 2018 é isso mesmo senhora Laís sim e chegou a instalar quantos 20 e por qual motivo parou o rompimento da barragem então iniciou em outubro de 2018 a instalação chegou a instalar os quatro inquilinômetros sim chegou começou pelos inquilinômetros e depois foi para os piosômetros a sondagem a sondagem a senhora disse que começou dia 25 de setembro de 2018 25 ou 27 aproximadamente quando da contratação da empresa da senhora que a senhora fugro a vale a senhora teve tratativas com quem da vale para tratar desse assunto da instalação desses piosômetros dos inquilinômetros com a Cristina Malheiros e o Arthur Ribeiro e o Arthur Ribeiro e durante essas tratativas essa reunião ou essas reuniões eles explicaram qual era o objetivo da instalação qual que era a preocupação para instalar esses equipamentos o objetivo que eles falaram era de aumentar o número de instrumentos na barragem e instalar mais piosômetros elétricos para depois futuramente eles iriam automatizar esses piosômetros é uma demanda rotineira assim para nós mesmo é comum ter sondagem instalação de piosômetro instalação de inclinômetro a senhora tomou conhecimento da da comunicação interna sobre a discrepância dos dados dos piosômetros não 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 nos foi passado no dia do acontecimento da barragem onde a senhora estava eu estava fazendo uma cirurgia no hospital foi a senhora que esteve à frente da celebração do contrato não não quem foi eram os representantes legais eu acredito que era o Jefferson Guimarães o Alessander que era o presidente da empresa na época mas eu não além de Arthur Ribeiro e Cristina Malheiros quais os outros funcionários da varga que a senhora teve contato contato para tratar ou para ter qualquer tratativa da instalação desses equipamentos quais os outros os principais eram o Arthur diretamente e a Cristina mesmo César Grandchamp se ela teve algum contato César Grandchamp já tive contato tanto lá quanto em outras demandas solicitadas então na barragem B1 especificamente o período que que o contrato estava sendo executado foi do rompimento até para trás quando em setembro quando que foi na barragem B1 a partir de 25 ou 27 de setembro de 2018 na barragem B1 até o rompimento isso presidente nós temos inclusive os requerimentos para ser lidos aqui deputado André Quintão já não sei se parte da imprensa ainda se encontra mas o depoimento do senhor Marcelo do Santos demonstra que os 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 drenos horizontais começaram a ser instalados em abril e eles pararam em 13 ou 14 de junho abril de 2018 que é um fato ou seja eles iniciam lá se a Vale começou a instalar os drenos horizontais em abril a contratação precedeu um estudo antes então conversando aqui com consultores da CPI com os demais colegas deputados presidente a gente percebe claramente que a sequência de fatos os históricos com a preocupação de drenos horizontais de instalação de pesômetros inclinômetros ou seja de tudo aquilo os fatos vem revelando nesse histórico há uma demonstração que a Vale sabia que essa barragem ela tinha o risco de rompimento a qualquer momento isso desde 2017 deputado André Quintão pelo menos o que nós podemos afirmar da CPI desde 2017 o que a senhora Laís Antonelli traz aqui como geógrafo são mais uma confirmação presidente de fatos que corroboram para essa assertiva e encaminhamento dos trabalhos da CPI são uma série de fatos concretos que houveram e inclusive quando acontece o o o faturamento hidráulico lá no dia 11 de junho há a empresa Alphagel já estava lá dois meses ou seja foram uma série de tentativas de instalar instrumentos para leitura da segurança e monitora da barragem para reduzir a pressão do lençol freático ou seja foram uma série de fatos concretos com diversas empresas participando além obviamente do laudo do atestado de instabilidade que não houve porque o laudo era falso da tuvissuti que precede inclusive por isso é assertiva que desde 2017 então é certo que com as contribuições da senhora Laís Antonelli presidente a CPI está realmente na direção correta com os trabalhos sendo desenvolvidos de forma absolutamente tranquilos mas nós temos cada vez mais a convicção da irresponsabilidade criminosa por parte da Vale não se trata da Alphagel não se trata da da empresa Fulgro porque a gente sabe que são empresas que estavam executando ali contratos mas a sequência dos fatos nos mostra nos deixa muito claro que a Vale sabia a todo momento que a barragem podia romper e nós tivemos aqui o filho do senhor Fernando Henrique aliás o filho do senhor do senhor Olavo Fernando Henrique Barbosa Coelho que relatou que durante esse faturamento o pai disso falou que a barragem estava condenada que estava vazando lama para todos os lados ou seja realmente isso antecede a instalação dos pesômetros dos inquilinômetros antecede ou seja eles estavam tentando remendar a barragem e resolver o problema tapar o sol com a peneira só que como diz o velho ditado popular não consegue se tapar sol com a peneira aí o motivo presidente do rompimento da barragem inclusive no dia 23 aquela discrepância dos dados do pesômetro ou seja eles estavam desesperados no sentido de tentar fazer uma maquiagem naquela barragem as empresas contratadas estavam executando o papel delas cumprindo o dever profissional ali previsto no contrato quem realmente encontra contratado a gente sabe que é responderá pela sua participação e na medida da sua participação conforme prevê o artigo 29 do quadro penal brasileiro é a empresa Tuvisud que é uma participação eu diria muito expressiva para que não que nenhuma medida de segurança protetiva e com antecedência fosse tomada pela empresa vaga apenas essas considerações presidente porque nós temos alguns requerimentos para serem votados agradeço vossa excelência parece deputado andré que então quer fazer mais uma colocação não é pergunta não presidente é porque solicitaria que a consultoria pudesse depois confrontar os demais depoimentos escolhidos aqui em relação aos pésômetros com as informações da senhora Laís é porque a questão dos pésômetros foi recorrentemente aqui levantada do ponto de vista de que eles trouxeram um nível de informação de medição que alertaria inclusive em relação ao Pai BM e a Vale mencionou várias vezes aqui que o problema foi do pésômetro então eu solicitaria que fizesse essa confrontação para que se fosse caso depois a gente ainda pudesse ou por ofício o novo comparecimento de quem necessário porque esse é um ponto que será assim como os radares e o deputado sargento Rodrigues tem toda razão inclusive Rodrigues a escolha a Vale tem mais de 100 barragens escolher a barragem do feijão para ser a discutida em um painel internacional já revela preocupação isso em 2017 vamos suspender os trabalhos agradecendo a presença da senhora Laís Antonelli geóloga da empresa Fulgro em Sito Geotecnia Limitada senhor advogado senhor Luiz Carlos Dias Torres vou suspender os trabalhos e aí pensa deputada Beatriz mais 5 minutos para votação só dos requerimentos terceira parte da segunda terceira parte da segunda fase a votação de requerimento e votação de requerimentos de requerimentos requerimento dos deputados dessa comissão sejam convocados a prestarem novos depoimentos perante essa comissão na condição de investigados sob a qual já compareceram esta comissão senhora Cristina Malheiro César Granchamp Renzo Albiere e Arthur Bastos por oportuno a realização de novos depoimentos desses investigados faz necessário em função dos avanços das investigações pode tudo da comissão agora os que vou ler aqui agora são da comissão de educação ciência e tecnologia oh meu bem oh desculpa desculpa ela assina como presidente da comissão todos nós estamos assinando muito bem Carol seja encaminhado ao diretor presidente da Vale SA em Belo Horizonte pedido de informações sobre as medidas adotadas em relação a saúde e segurança dos trabalhadores diretos e indiretos sobreviventes ao rompimento da barragem B1 na Minocorque do Feijão seja encaminhado a Vale SA em Belo Horizonte pedido de providências para que faça o reconhecimento dos trabalhadores sobreviventes ao rompimento da barragem B1 lotados em Brumadinho como atingidos e a presente proposta de reparação a eixos trabalhadores seja encaminhada a Vale SA pedido de providências para que a empresa se abstenha de realizar qualquer mudança nas relações de trabalho com os trabalhadores sobreviventes ao rompimento da barragem B1 que prestaram informações a esta comissão bem como as outras comissões permanentes da Assembleia seja encaminhada a Vale pedido de providências para que se abstenha de alocar seus trabalhadores diretos e indiretos sobreviventes ao rompimento da barragem B1 da mina do Correio do Feijão em Brumadinho no auxílio às buscas de corpos requer ainda que faça a contratação de uma empresa especializada para a função requer seja encaminhada a Vale pedido de providências para que em caráter imediato efetue a aquisição e disponibilize para profissionais que atuam na busca dos corpos da mina B1 do Correio do Feijão em Brumadinho os materiais constantes da relação anexa apresentado por Andressa Rodrigues representante das famílias das vítimas do rompimento da barragem agora requerimentos desta comissão seja enviado ofício ao presidente da fundação Renova convocando-o para na qualidade de autoridade prestar a esta comissão depoimento relacionado às atividades referidas à fundação no que tange a contribuições para corroborar encaminhamentos relativos ao rompimento da barragem do Correio do Feijão em Brumadinho seja enviado ofício ao senhor ao doutor Guilherme de Sá Meneguin promotor de justiça da segunda promotoria de justiça da comarca de Mariana do Ministério Público de Minas Gerais convidando-o na qualidade de autoridade participar de reunião desta comissão destinada a debater as atividades da fundação Renova no que tange contribuições para corroborar encaminhamentos relativos ao rompimento da barragem do Correio do Feijão seja enviado ofício ao procurador da república doutor Helder Magno da Silva do Ministério Público Federal convidando-o para na qualidade de autoridade participar de reunião desta comissão destinada a debater as atividades da fundação Renova no que tange a contribuições para corroborar também com encaminhamentos relativos ao rompimento da barragem da barragem B1 da mesma forma seja enviado ofício ao senhor Tiago Alves da Silva dos movimentos atingidos por barragem também para participar desta reunião para debater a fundação Renova e seja enviado ofício à empresa Reframax requisitando que comprove em forma documental quem são as pessoas e respectivas funções que foram deslocadas para trabalhar na mina Corrego do Feijão em meados de 2018 na contenção de problema de surgência de água na barragem B1 bem como o período de duração desses trabalhos com especificação das datas em votação aos requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que os aprovam como se encontram aprovados cumprida a finalidade desta reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e ser os trabalhos e até a próxima reunião